pra gravar vídeo, pra fazer áudio, pra trabalhar, pra absolutamente tudo que a gente faz. Verdade, verdade. E eu acho que a maioria não deve lembrar disso, mas antes da existência do celular, você precisava de vários aparelhos pra conseguir ter acesso a toda informação. Verdade. É, pra tirar foto a gente precisava de câmera, pra gravar um áudio precisava de um gravador, né? Pra ligar a gente precisava de telefone e a gente achava tudo isso maravilhoso, né? Achava super normal, né? E pra mim, cara, o LDI é a mesma coisa. Quando você olha aqui, cara, você vê que até agora tava tudo muito bem com os PDFs, com as videoaulas, o banco de questões, tudo separado. Mas quando você une tudo isso no LDI, a gente vê que agora já não dá mais pra viver sem ele. Tem razão, Léo. Vamos então mostrar como funciona essa ferramenta tecnológica, pra que a galera consiga entender o que você está falando. Porque eu tenho quase certeza de que todo mundo que tá assistindo ou nasceu na época do telefone fixo ou na época do celular. O LDI é um livro digital interativo, em que a gente conseguiu reunir todas as principais ferramentas que facilitam o estudo. Então, o aluno consegue estudar sem precisar abrir várias abas ou procurar outras fontes. Fica tudo em um lugar só. Dá pra assistir às aulas, estudar pelo material teórico, fazer questões, tudo no mesmo lugar. Por exemplo, Léo, vou mostrar aqui pra você. O aluno pode grifar e fazer anotações, e na opção Meus Cadernos, já aparecem os resumos criados automaticamente pelo livro digital interativo, a partir desses grifos e notas feitos pelo próprio aluno. E pra mim, o melhor de tudo é o banco de questões. Como concurseiro e professor, eu tenho certeza, cara, o melhor jeito de aprender é exercitando e entendendo os erros e acertos. Então, as questões são essenciais. E conseguir resolver tudo dentro do material, sem precisar usar papel e caneta, é sensacional. Além do que, elas são comentadas. Então, dá pra entender exatamente como resolver, por que você errou ou por que você acertou um exercício. E os castes? O aluno pode simplesmente estudar em qualquer lugar. Tá na academia? Dá pra treinar pro TAF e ir para a prova ao mesmo tempo. por que os professores gravam audiobooks. Tá na fila do banco? No supermercado? Idem. Dá pra estudar apenas escutando os áudios. Não importa. Você vai otimizar o estudo ou ouvindo a matéria em qualquer lugar. Eu te desafio, Léo, a você me dizer outro cursinho ou material que vá mostrar a você isso aqui. Mas esse desafio aí eu não aceito não, cara. Esse aí tá perdido já. Não existe, cara. Não tem outro. Já percebeu, né, Léo? Viu que não existe em outro lugar, certo? Pois é, né, Ismael? E ainda tem gente que não entende por que o Estratégia Militares é o líder absoluto em classificações. E é líder absoluto? Não é à toa, não. Porque o aluno tem acesso ao material mais completo do mercado. E não é só resumo, não. O aluno tem acesso a questões comentadas por escrito e em vídeo. O aluno tem fóruns de dúvidas 24 horas por dia. Correções ilimitadas, pode enviar quantas redações quiser. Banco de questões com mais de 93 mil questões pro camarada exercitar. E tudo isso dentro do livro digital interativo, o nosso LDI. É isso mesmo, Ismael. E não precisa ser nenhum gênio, né, pra você entender que esse aluno tem muito mais chance de se classificar do que aquele aluno que tá catando milho ali na internet, né? Pegando o PDF de um curso, trabalhando com questões requentadas ali de anos anteriores e tudo mais, ao invés de ter tudo num lugar só de forma otimizada. Não tem comparação, né? Os números mostram por si que o Estratégia Militares realmente é líder em classificação. Não tem discussão. É claro que quando você fala que não tem discussão, muitos podem até duvidar, né? Por isso a gente vai chamar aqui alguns alunos pra mostrar aos nossos convidados, aos ouvintes, como que é o Estratégia Militares por trás das câmeras. E eu acho que sem o Estratégia Militares eu realmente não teria conseguido, porque é um curso excepcional. O Estratégia me ajudou desde o início. Não só com as videoaulas completas, mas também com sempre os professores puxando a gente, sempre nas lives, eles sempre sendo atenciosos com a gente, sempre falando, não, vamos estudar, vamos lá, bora. O Estratégia Militares, ele tem tantos diferenciais pro resto, assim, que a gente nem, que eu nem sei imaginar, cara. O curso em si, o material, o PDF, a videoaula. Estamos ao vivo, estamos online. Para que? Para mais uma aulinha onde? Aqui, ó, no Estratégia Militares. Vamos lá. Como é que estamos aí? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Temos aí participações de quem? Ó, o Samuel. Temos participações de Arthur. Arthur já tá vibrando com o logo do CBmerd ali na sua foto. Show, bom, bravo Zulu. Cai 10 aí pra gente, então, já que você já tá vibrando. Giovana, Lara, beleza, vem que vem, muita fé. A questão é, pá, 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 pá. Ó, vamos lá. Dois horinhas de aula agora aí, como os amigos falaram. O Gustavo, a Lara, vamos ver, Luiz, Felipe, né, vamos ver mais quem. Bernardo, Miguel, Giovana, opa, quase bloqueei o Miguel sem querer. Gustavo, Giovana, Samuel, o Arthur que já está aí com o seu logo da, sua fotinha já é o logo da, do CBmerd, né. O Arthur Barbosa, né, o Samuel, posso chamar de Samuca, né. Somos íntimos para isso, Samuca, nem se o cara gosta que chama ele de Samuca, né. É, mas vamos lá. É, Gabriel, a Mirela, o Rafael Martins, o Caio, Felipe, e aí, o Lucas Carvalho, vai ficar Bernardo, vai ficar gravado? E aí, não sei, pode ser que sim, pode ser que não, você vai perder a oportunidade do agora? Por que você perderia essa oportunidade nesse exato momento? Tem algum motivo justo pra te fazer sair da hora? Se não tiver, filhão, vamos ficar junto. Vamos aqui assistir aí a nossa, nossas duas horas, duas horas, duas horas e meia. Vocês sabem que eu sou aquele cara que passa sempre um pouquinho da hora, eu sou aquele professor chato que vai um pouquinho além do que tem que ir, né. Mas fazer o que, né, é tudo por uma boa causa, né. Vocês que estão querendo aula, o concurso de vocês está aqui, ó. Opa, CBmerd, bateu na porta. Antes de CBmerd já tem a AME, né. Acredito aí que a galera aí, né, que está por aí, vai fazer AME esse próximo final de semana aí. Uma prova que vai acontecer no sábado, eu nunca vi isso, né, um concurso desses acontecer no sábado, mas é um fã, né. A Marinha gosta de dar umas inovadas com a AME, já perceberam? Só que abriu o coração aqui, né. A Marinha gosta, né, de dar umas inovadas com a AME. Teve um ano que meteu uma calculadora, né, ano passado duas provas, esse ano botou a prova no sábado, caraca. Gó de inventar com a AME. Acho que a AME é a escola teste da Marinha. Só pode ser, pô. Eu nunca vi um concurso ser sábado. Qual é o sentido disso? Será que a gente está testando para ver se os outros? Será que os outros concursos da Marinha vão ser sábado também? Pode ser, né, de repente, nunca se sabe, né. É, salve para o sargento. Ah, eu salve. Sargento, sei lá, Hugo, Hugo Magno, salve para você. Show. Gabriel, Rafael, Martins, Marcelo, boa noite para todos aí que não me desejaram. Boa noite que não me desejaram também. Tá ótimo, boa noite para todos. Cai de cara na aritmética hoje? Não, eu não. Sabe que, pô, com vocês, pessoal do CBmerd, eu fiquei com aquela missão, grata ou ingrata, né, ingrata para alguns, ingrata para outros, né, que foi a da geometria. Então, se vocês pegaram aí os nossos nove simulados, porque eu gravei esse final de semana o último aí, o último simulado foi o nono, né. Então, se você aí que foi assido nesses nove simulados, viu que a minha parte, a parte que me coube, sempre foi a parte de geometria. Então, nada mais justo do que eu finalizar a revisão final falando de quê? Uma geometria, óbvio. Né, deixo o Limeira, né, falando sobre todo o resto. Para não dizer que eu não tenho nada além da geometria, eu joguei aqui algumas matrizes determinantes e sistemas para fechar o balão. Então, a gente tem bastante coisa para falar nessas próximas duas horas aí, duas horas e meia, né, daqui para frente. Tranquilo? E sereno? Igual a água de rio? Então, vamos lá. Sem muita delonga, sem demorar muito, porque tem, você, pô, eu sempre acho que eu perco a mão nesse negócio, né, mas eu sei que vocês gostam também. Mas eu sei que para mim, professor, né, eu perco a mão. Por quê? Porque eu botei 30 queixas, quase 30, não sei se deu 30, 25, algo ali, ó, 25, mais ou menos, né. Então, acho que tem 25, 26 questões, acho que tem mais ou menos isso, eu não contei, porque eu só vou, né, colocando ali o que eu acho, né, pertinente. Aí, pô, aí às vezes eu me deparo com uma questão que eu acho, que, pô, essa questão é maneira, né, pô, vai, aí eu vou tirar uma, mas essa aqui também é maneira, eu gostei dessa quando eu selecionei, eu selecionei essa por isso. Aí, pô, aí eu fico, aí eu vou colocando, quando eu vejo eu estou com 30 questões para fazer na aula, é brabo, né, então, vamos lá, né, vai dar bom, né, vai dar bom, vai dar bom por quê? Porque é revisão. Revisão, a gente vai falar de tudo um pouco para poder dar uma pincelada aqui, ó, lembra disso aqui, ó, triângulo retângulo, lembra disso aqui, ó, triângulo equilátero, triângulo exóscito, ângulos, lembra? Então, é pincelada para você, né, tirar aquela poeira de algumas matérias que você, de repente, só lá no seu início do estudo, ou então depois deixou para lá, né, algumas coisas, né, mas lógico, a gente tenta bater mais, né, o que eu fiz para montar esta aula? Eu fui na banca, a FGV, procurei lá, olhei, o que a FGV gosta de cobrar em outros concursos de bombeiro que ela fez aí pelo Brasil? Porque ela já fez a CB MES, já fez São Paulo, já fez Pernambuco, ela já fez, para tu ver como eu porra isso aí, hein, porra na marinha estudar, tá? Para tu ver como eu estudei isso aí, né, então ela já fez Pernambuco, já fez São Paulo, já fez, São Paulo não, São Paulo é Vunesp, mas ela fez Rio, Pernambuco, teve um outro, um outro lá para o norte, lá para a riba, fez mais alguns, então, né, peguei isso aí, dei uma bisolhada, pô, eu gosto de cobrar isso aqui, então vamos bater nessa tecla aqui, porque a chance deles repetirem é maior, ainda pensei em, de repente, olhar a prova da PBMerge, né, da PM, PMRJ, que teve sessão de semana, pô, mas a prova estava muito goiabada, cascão para nível, né, nível para CB Merge, curso de formação de oficiais, estava muito goiaba, não tinha, pô, dá uma olhada só por olhar, porque são questões, né, tem ali uma paradinha maneira, mas, pô, não se baseia por aquilo, porque aquilo ali é uma prova para, né, está muito abaixo do nível que uma prova para oficiais, teoricamente, cobra, né, pô, acho que daquele nível ali não vem, tá, já vou logo de antemão dizendo, mas a banca foi a mesma, então a gente dá uma olhada, para ver como é que, ah, cobra como aqui, como é que é o linguajar, né, então é isso, certo, show, tranquilo, é, eu acho que é amapar mesmo, né, é, tem que estudar, fazer o que, tem que dar uma olhada, para poder fazer o que, para poder chegar aqui, aí depois vocês falam assim, caraca, aí os professores de estratégia, eles têm bola de cristal, bom, não é bola de cristal, filho, a gente para, senta, analisa, vê o que que pode acontecer, né, dentro da nossa experiência, dá uma olhada nos concursos, por exemplo, a FGV é uma banca, né, de concurso público, então a gente para para olhar, o que que ela gosta de cobrar, não, tá, o que que ela gosta de cobrar, porque as vezes tem isso também, né, o cara, prova para bombeiro do Rio de Janeiro, aí dentro das comissões, das comissões que a FGV tem lá, sei lá, estou especulando, tá, ela tem uma equipe que, pô, faz as provas para bombeiros, sei lá, PM, tudo que for força auxiliar, né, aí vai lá e faz, sei lá, pode ser, então a gente vai, né, olhando, lógico, olhei outros concursos que eles fazem, muita, muita prefeitura, muita coisa, muita tribunal de contas aqui do Rio, fiscais, e muita prova, muita questão da FGV que eu dei uma olhada para poder montar essa aula, então, né, vamos começar, é bola de cristal? Não é não, rapaz, é, não é feitiçaria, é tecnologia, né, já viram essa propaganda? Então, lá na década de, de qualquer coisa aí, nada da minha época, é a década de 90, né, não é feitiçaria, é tecnologia, a gente pega a tecnologia e usa a nosso favor, já que estão todas as provas estão digitalizadas por aí, é fácil achar, pô, fácil achar onde? Aí, né, a cara que eu pego agora aqui, ó, onde que é fácil achar? Lá no banco de questões, tu vai lá no banco de questões, tu vai achar, zempis questões, para você olhar e enxergar as conclusões, show? Beleza? Show de bola, show de bola, pô, tá igual maluco procurando? Pô, para com isso, pô, não, oficial da P, São Paulo é Vunesp, normalmente, normalmente quem faz as provas desses concursos de São Paulo, né, o Barro Branco, né, que é para o Bombeiro e para a PM, é Vunesp, né, não me recordo de um passado recente, onde tenha sido outra banca que não seja a Vunesp, mas pode ser, assim, como não é algo que é o meu nicho, né, PM, São Paulo, Bombeiro de São Paulo, Barro Branco, Barro Branco, então, obviamente, às vezes passa batido, mas, pelo que eu sei, pelo que eu me lembro, né, a São Paulo, normalmente, Barro Branco é o pessoal da Vunesp que faz, então, show? Show. A última prova de bombeiro foi focada em lógica, na parte de matemática, você acha lógica? Bombeiro do Rio? Oficiais? Não, não foi mesmo. Sabe o que eu sei que não foi? Porque foi eu que resolvi essa prova aí, por um pouco de questões. Ela tinha matemática, não, matemática, essa matemática aí que a gente vê da SpaceX, AFA, EFOM, não tinha muita coisa de... Pra falar a verdade, eu não lembro nem de ter uma questão de lógica. Eu não sei se você está falando lógica na essência da coisa, as tautologias, o raciocínio lógico, ou se você está falando de lógica que a prova dava pra fazer de forma intuitiva. É a lógica intuitiva, ou a lógica matéria que você está falando? Se você estiver falando da lógica matéria, realmente a prova não tinha muita questão. Acho que nem tinha questão de lógica. Acho que ela só estava dentro da matemática. Mas realmente foi uma prova que era, que dava pra ser feita, intuitivamente, assim, vamos dizer assim, você com um nível de matemática legal, você conseguia fazer aquela prova tranquila. Certo? Rapaziada, vocês foram na prova da... Ah, soldado. Aí, me falaram aqui, a Letícia Aguã falou que 2021 Barro Branco foi FGV. Mas é que isso já não é... Foge um pouco o meu nicho. O meu nicho não é esse. Então, eu vou atrás. Lógico, procurei, olhei. Então, quando eu procuro os bombeiros, bombeiro, PM, eu também dei mole. Como eu já tinha na minha cabeça que a Vunesp é a quem faz São Paulo, nem procurei saber Barro Branco, quem foi que fez Barro Branco nos últimos anos. Se eu tivesse procurado, eu teria achado. Mas enfim, eu vi muita questão, gente. Muita questão de verdade. Devo ter visto para mais de 200 questões para montar esse material. Então, tenho certeza que alguma coisa aqui vai dar bom lá no dia da prova para vocês. Pelo menos na minha parte aqui. Por exemplo, na última prova de bombeiro do Rio, teve pouca geometria. A geometria deles foi pouca. Por quê? Não sei. É, banca é banca. Beleza, vamos lá. Já deu tempo aí, 15 minutinhos para a galera entrar. Realmente entrou. Comecei a aula aqui, estava com 70, já estamos com 115. O material está disponível aí. Já vi aqui que a Andréia postou ali. É isso aqui. É, nós últimos que a gente foi publicada. O material foi publicado aí. Show? Olha só. Perguntou ali, é sempre essas perguntas assim. Matemática é matemática. Não importa se é a matemática da FGV, se é matemática nesse nível, nesse padrão, nível médio para oficialato, se vale a pena fazer a SpaceX? Vale. Se vale a pena fazer a questão da AFA? Vale. O que não vale é na véspera, véspera da prova, um dia antes, você está pegando a questão do IME para fazer. Ah, hoje eu vou aqui, prova é amanhã? Vou fazer questões aqui do IME, do ITA, porque já que eu já fechei a matéria, né? Fazer IME e ITA é mole. Pô, não, né? Aí é o dia que tu vai pegar as questões mais tranquilas para você só realmente pincelar, correr pelas fórmulas, correr pelos raciocínios. Pô, pegar uma questão muito difícil na véspera, véspera da prova é ruim. Agora, se agora você quer pegar ali, filtro, vai para se inspirar, não conseguir fazer uma questão da SpaceX, então não sei a matéria? Não, pô, você pode ter pego uma questão de SpaceX que é difícil, né? Então, não é. Assim como, ah, fiz uma questão do IME, sou gênio, também não, você pode ter pego uma questão do IME fácil. Então, pô, o problema é que quando você começa a correr, né, para esses concursos, você só precisa ter o cuidado de você não se sabotar das duas formas, tanto positiva como negativamente. A forma positiva é o quê? É porque você matou uma questão do IME, duas, aí tu acha que tu está gênio já e não precisar mais estudar aquela matéria? Não é bem assim, porque tem questões ali dentro que são tranquilas pra caramba. Tem questões ali, pô, lembro de uma questão do IME, primeira fase, que era para identificar seu número, quem era o maior número. Pô, era uma questão muito rolha. Mas aí ele só tinha a questão assim? Não, tinha umas outras questões que eram difíceis, então assim, parcimônio, questão é questão, né? Marcio Assini é sempre bom você ter, mas não se frustre nem se iluda, né, porque você tentou fazer uma questão da AFA e, pô, não conseguiu fazer. Pô, às vezes é uma questão muito difícil da prova que não está no escopo do bombeiro. Então cada um tem que saber o quadrado que está jogando para não ficar frustradão, beleza? Show? Beleza, vamos lá então? É, macetar matemática. Tem que macetar matemática sempre, pô, matemática é vida, não é verdade? Então vamos lá, vamos começar nossa aulinha aqui, nossa revisão final para o CFO-CBMERD. O que significa CFO? Curso de Formação de Oficiais. CBMERD, Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro. Puxa vida, eu ia morar aqui no Estado do Professor do Mestre, se você já não mora, né? Beleza? Vamos lá? Beleza. Show de bola, show de bola, show de bola, ô, mosquito, daqui a pouco a gente fala sobre simulado, simulado e sprint, eu acho que nem teve sprint para o bombeiro, né? Mas daqui a pouco a gente fala sobre simulado, porque eu sempre tenho, quem fez os simulados, ouviu sempre o palestrar, antes de começar a resolver o simulado, sempre palestrava a mesma coisa, falava, ó, faz isso, isso, e o simulado é um ciclo, você tem um momento, ah, pá, 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 quem pegou essa visão, eu, você pode refazer o simulado, sem problema nenhum, você tem nove simulados para refazer, tem um acesso ao simulado, vai lá, faz, refaz, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso aí, vamos para a nossa aula então, né? Falei muito já, já, vamos começar, certo? Bora, Cauê, vamos, 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 que vamos, que hoje é dia de matemática, bebê, vem, vamos lá, CFO, CB, Mestre, matemática, professor, Thiago Esquian, esse que vos fala, esse que vos, você vê aí agora na sua tela, show? Vamos começar então nossa aulinha aqui, vou, começar, nossas questões estão divididas em três blocos, geometria plana, espacial, espirro, analítica, e fecha com matriz, terminante e sistemas, certo? Então são quatro bloquinhos aí que a gente precisa fazer, então eu preciso dar uma setada aí, como eu disse, uma setada na matemática, vamos começar para a gente andar isso aí e funcionar, vem que vem, vamos lá. Vamos lá, pega essa questãozinha marota aí, que fala para a gente o seguinte, considere um pentágono regular, convexo, P1, cujos lados medem A, considere ainda outro pentágono regular, bem, só o fato deles serem dois pentágonos regulares, já indica para a gente que são figuras semelhantes, não é verdade? Eu não sei nem sobre o que a questão quer, mas eu já sei que são figuras que são semelhantes, uma vez que elas são regulares, certo? São regulares, então quer dizer que os lados vão ser automaticamente proporcionais, porque os ângulos vão ser todos iguais, e os lados vão ser todos iguais. Ainda, outro pentágono regular, P2, cujos lados medem B. Se a área de P2 é 69% maior que a área de P1, então aqui, eu vou chamar a atenção para você, para um negócio chamado fator de correção. O que é o fator de correção? Lá na sua, no seu estudo de porcentagem, você aprendeu que fator de correção nada mais é do que o fator que corrige para mais ou para menos um valor. Então, você tem que qualquer valor, a referência é sempre 100%, e lembrando que como 100% é 100 sobre 100, ou seja, 100%, seja em porcentagem, seja em análise combinatória, seja no que for, 100% é o 1, o fator de correção, ele sempre será o 100% 1, mais ou menos, o quê? O P%. O que seria o P%? é o que você está aumentando ou diminuindo. Se você aumenta, você aumenta o seu fator de correção. Por exemplo, aqui, a área P2, ela é 69% maior que a área de P1, ou seja, você sabe, então, que o fator de correção vai ser o quê? 1 mais 69%, que a gente já está careca de saber que é 0,69. Então, o fator de correção é 1,69. Beleza. O que é 1,69? Vamos lá. se P2 é 69% maior do que P1, ou seja, P2, ele vai ser igual a 1,69 de P1. Certo? O que é P1 e P2? Né? São os polígonos, né? E eu estou falando da área, de um mede A e do outro mede B. Ou seja, nós temos que B, então, é 1,69 de A. Então, agora, acabou-se a questão, porque ele está pedindo para a gente o quê? A mais B. E facinho, facinho, você chega, né, dando um salve aí para a nossa, a nova contratação do Estratégia, né, nosso novo influencer, facinho, facinho, nós temos aí que 1A, ó, vou até botar aqui, não deveria, não vou botar não, porque, pô, aí é matemática básica demais, mais 1,69 B, ou seja, ou 1,69 A, isso aqui vai ser o quê? Vai ser igual a 2,69 A. Certo? Certo. E aí, ele, você olha lá e fala o seguinte, ó, ele pergunta o seguinte, se a área é maior do que P1, a soma de A mais B é igual a 2,69 A, 2,69 A, ou a questão foi anulada ou panguaram, né, porque ele não pergunta o quão maior, ele pergunta qual é, então, 2,60 A, é o que eu vou marcar aqui, por quê? porque o meu amigo aqui esqueceu de botar o 9, o meu amigo, meu amigo sou eu, né, que esqueci de botar o 9 no meu gabarito, certo? É, tio Guga, facinho, facinho, vem, vapo, né, vapo. Show? Tranquilo? Então aqui, ó, questãozinha de fator de correção, isso você não pode errar, certo? Não pode esquecer o que é fator de correção, porque isso aqui, né, facilita a sua vida na hora de você montar coisas que são maiores do que as outras. Opa, a resolução está errada, eita, me falaram que a minha resolução está errada, vamos lá, por quê? Outro pentágono regular, cujos, aos lados, medem A, e, perdão, verdade, olha só, eu, é aqui, ó, estou aqui, ó, bestificado, bestificado, por quê? Porque realmente, os lados medem A, eu botei na minha cabeça que a área de um mede A e a área do outro, mas já vi que eu errei, desculpa, desculpa, eu que errei, vamos lá, vamos aqui, vou até, mas, eu cismei, não sei por que eu botei na minha cabeça que a área era A e B, foi mal, verdade, ele fala que a área, né, ele não deu a área de ninguém, ele deu os lados, considere um pentágono regular, convexo P1, cujos lados medem A, considere ainda, outro pentágono, P2, perdão, 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 realmente, vocês estão certos, eu que panguei aqui no que estava fazendo, e aí ele quer, se a área de P2, é 69%, que é, então, ih, achei que eu estava no negócio facinho, facinho, mas não é não, hein, é, Então ele quer Vamos lá, de perdão, de verdade Ele me deu os lados Vamos lá Vamos lá, vamos lá Ó, a área A área de P1 A área de P1 E o pior é que eu comecei a questão Falando sobre semelhança, não é verdade? Olha só como é que o panguão legal Não, não, o que é isso, gente? É razão de semelhança, pô E eu comecei falando sobre isso E eu não sei nem por que eu fui para outros caminhos Vamos lá O que é que nós temos? Lembra que eu comecei falando sobre a razão de semelhança, pô Comecei falando sobre isso Inclusive, included Foi eu que, sei lá Me emocionei por qualquer motivo aqui E panguei É, faz parte, né? A gente pangua Fiquei aqui até desconcertado agora Porque Porque vamos lá O que é que nós temos aí? Nós temos o que? Que A sobre B São dois polígonos regulares Onde A sobre B é igual a K K ao quadrado K ao quadrado Caraca, nossa senhora K ao quadrado Vai ser igual a 1,69 Certo? 1,69 Certo? Porque é o que É o que ele fala Que é o que Que é o que ele fala Caramba Caramba Tá tudo travando aqui agora Só pra me ajudar mais ainda Minha bolação Então a área 1 Sobre a área 2 É igual a K ao quadrado Certo? Só que a área 1 Que é a área do A área 2 Ela é igual a 1,69 Da área 1 Certo? Certo Então a gente vai ter aqui o que? Que a área 2 Sendo igual a 1,69 da área 1 Então 1,69 sobre Área 1 sobre 1,69 Da área 1 Isso aqui é igual a K ao quadrado Certo? K ao quadrado K ao quadrado Certo? Então eu vou ter que K ao quadrado Vai ser igual a Vou ter Pô, né? Aí começa, né? Tu entra no espiral do negócio ruim Que meu Deus do céu Vamos fazer A conta nasceu pra dar certo Vamos fazer aqui, ó B sobre A É igual a K Olha lá Então eu vou ter o que? Que a área 2 Sobre a área 1 É igual a K ao quadrado Certo? Só que K, né? Só que eu sei que a área 2 É igual a 1,69 Da área 1 Vamos lá Vamos lá Vamos botar o coração no lugar de novo Então nós vamos ter que a área 2 Sobre a área 2 Sobre a área 1 Vou puxar pra cá de novo Vai ficar o que, ó 1,69 Da área 2 Da área 1 Perdão Sobre a área 1 Isso aqui é igual a K ao quadrado Sendo assim Eu vou ter que K ao quadrado É igual a 1,69 1,69 1,69 É 1,3 ao quadrado Então K É igual a 1,3 Então achei o valor da razão de semelhança Perdão Vamos lá Então eu vou ter que B sobre A É igual a 1,3 Então o B É igual a 1,3 Do A Agora acabou a questão Porque ele quer A mais B E aí A mais B vai ser o que? 2,3 A E 2,3 A Tá onde, filho? Tá ali na letra B de bola B de Brasil Certo? Então vamos lá Vamos botar o coração de novo no lugar Porque Comecei Panguando tudo Panguando tudo Mas Vocês me alertaram E eu também Caraca Da onde que eu tirei? Não sei por que Na minha cabeça A era a área Do polígono A E B era a área do polígono B E aí eu subestimei a questão totalmente Tipo assim Joguei a questão no lixo Mas E eu escolhi a questão justamente Por causa da razão de semelhança E eu comecei fazendo a questão Falando de semelhança E por que que eu mudei? Né? São coisas que a gente nunca vai entender Né? Mas tá aí Né? Há tempo A gente relacionou Então vamos lá O que que eu fiz aqui Pra quem, né? Se perdeu como eu Eu usei semelhança Né? Sempre que você tiver Né? Dois polígonos que são semelhantes Né? Você vai pegar Dois medidas correspondentes Diagonal correspondente Altura correspondente Se for triângulo Seviana correspondente Qualquer coisa que seja Correspondente Nos dois triângulos Nas duas figuras Que precisam ser semelhantes Como são dois pentágonos regulares Eles são semelhantes Porque eles tem Né? Lados proporcionais Os ângulos vão ser iguais Os lados deles vão ser todos iguais Entre si lá dos seus polígonos Logo eles são semelhantes entre si Ponto O lado do Lado B Sobre o lado A Tem que ser igual A razão de semelhança Ponto Qual é a outra parte De semelhança que a gente sabe? Que o quadrado Da razão de semelhança É igual A razão entre as áreas Então a área 2 Sobre a área 1 Por que a área 2? Porque eu fiz B sobre A Então se eu fiz B sobre A Automaticamente Eu tenho o que? Eu tenho Que fazer a área 2 Sobre a área 1 E isso tem que ser igual A K ao quadrado Beleza Isso aqui É uma relação Que nós sabemos Da semelhança Certo? Da semelhança E aí A gente vai fazer Agora aqui o que? A gente vai chegar E vai usar A nossa razão De semelhança Com a relação Que ele deu No enunciado Que foi essa aqui Que a área 2 É 69% Maior do que a área 1 Que foi O nosso papo inicial Do fator de correção Isso aí não muda Isso aí está certo Então o fator de correção Que é igual a 1 Mais 0,69 Ou seja 1,69 De quem? Da área 1 Por isso aqui 1,69A1 Como eu sei Que isso aqui É verdade Então eu vou Substituir O A2 em A1 Que foi o que eu fiz Aqui Certo? Fiz aqui E aí Chegamos ao cabalístico Número que a razão De semelhança É igual a 1,3 Se a razão De semelhança É 1,3 Então A sobre B É 1,3 Então B É igual a 1,3A Então A mais B Vai ser igual a 2,3 Fecha a conta E passa a regra Beleza? Show? Show de bola Show de bola Mil perdões Pelo meu equívoco inicial Mas Agora que eu estou Com meu coração Em paz Por que eu expliquei A questão de forma saudável Vamos à próxima Show de bola? Show de bola Show de bola Vamos lá Pega essa questãozinha aí Marotex Que diz pra gente o seguinte Olha lá Na figura abaixo Mostra um triângulo equilátero De lado AB Com dois pentágonos Regulares colados O ângulo alfa Assinalado na figura Média Então vamos lá O que nós trouxemos aqui? Primeiro Ele fala de Na figura abaixo Nós temos um triângulo Equilátero Beleza O que eu sei sobre o triângulo equilátero? Eu sei que todos os ângulos dele medem 60 graus Então eu sei que geral aqui mede 60 graus Ele fala que os pentágonos Também são regulares E aí Aqui vem a minha revisão pra você É o que? Se nós temos Polígonos Nós sabemos o que? Nós sabemos que a soma dos ângulos internos Dos polígonos Vai ser igual a 180 Que multiplica o que? N menos 2 Certo? Certo Eu tenho aqui Que é um pentágono regular Né? Além disso Nos polígonos regulares Então vamos aqui Nos pol Regulares O que que nós temos? Que os ângulos internos Eles vão ser igual a soma Dos ângulos internos Dividido pelo número de lados Certo? Isso vai ser os ângulos Certo? Cada ângulo interno De um polígono regular Se dá pela soma dos ângulos internos Sobre o número de lados Certo? Certo Um extra aqui pra você não esquecer É o seguinte Que em qualquer polígono O ângulo externo Independente de ser regular ou não Ele sempre vai ser 180 Menos o ângulo interno Certo? Ou seja Você tem que em todo o polígono A soma do ângulo interno Com o ângulo externo Isso aqui é igual a 180 Então guarda essa informação aí Porque ela ajuda E aí voltando pra nossa questão aqui Eu preciso descobrir Quanto que vale cada ângulo interno Do meu pentágono Então eu sei que o ângulo interno Ele vai ser dado pela soma Que é 180 Que multiplica 5 menos 2 Sobre 5 Que é a quantidade de Lados Ou seja Cada ângulo interno Isso aqui vai ser o que? 180 por 5 Isso aqui vai dar 36 Né? 36 Vezes o que? Vezes 3 Ou seja Cada ângulo interno De um pentágono Mede 108 graus Então esse cara aqui Mede 108 Esse cara aqui Mede 108 E aqui tinha uma pegadinha Eu nem sei se nas alternativas Isso aí vai cair Na pegadinha Mas olha só Como o meu triângulo é equilátero Esse cara É igual a esse Que é igual a esse aqui Né? Os pontinhos que eu fiz aí Deixa eu fazer Até eles maiores pra você Então esse cara É igual a esse Que é igual a esse aqui Certo? Os pentágonos são regulares Isso significa que os lados São todos iguais A um pontinho verde também Nesse outro aqui também E aí o que nós formamos aqui Nesse triângulo Aqui em cima Nós formamos um triângulo isósceles O perigo é o seguinte Você sabe isso aqui E aí você quer aplicar Nessa diagonal aqui Achando que esse cara É o ângulo externo Do seu pentágono E ele não é Né? Pelo menos não Posso provar Sem fazer a conta Que eu vou fazer Agora Não sei se vai ser Acho que não Mas Vamos lá ver o seguinte Se esse cara é 108 Esse bacana aqui Também sendo 108 Porque é o ângulo interno Do pentágono Você vai ter o que? Que esse ângulo Interno do triângulo aqui Esse ângulo interno Do triângulo aqui Ele vai ser igual a quanto? Ele vai ser igual a Chamar ele de teta aqui Ele vai ser teta Mais 108 mais 108 216 Mais 60 Isso tem que ser igual a 360 Logo o teta Vai ser igual a 360 Menos 276 Certo? 276 E aí eu vou ter que o meu teta Vai ser igual a quanto? Bem 360 Menos 200 Menos 276 Isso aqui vai dar 4 Isso aqui vai dar 15 menos 7 Vai dar 8 84 Então o teta Olha só Deu 84 Perceba que o 84 Não é o ângulo externo Do nosso pentágono O ângulo externo do pentágono É 72 Não é verdade? Mas aonde vem essa compensação? Vem justamente porque O triângulo aqui Ele não está alinhado Esse cara aqui Eu tenho um triângulo aqui Só para você Se orientar aqui No que está acontecendo Nós temos um triângulo aqui 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 E aqui Eita que saiu uma elipse Aqui Aqui E aqui Não vai sair Não vou conseguir fazer um triângulo aqui Nesse negócio Porque é muito pequeno o ângulo Mas Você consegue visualizar o triângulo aqui Né? Ó A Vou chamar aqui de C Então A, C E esse ângulo aqui do meio Isso é um triângulo Certo? Ou seja Aquele ângulo ali Teta Ele não é o externo Do seu Pentágono E aí É onde correr o risco De de repente Você errar essa questão À toa Mas voltando Como a gente já descobriu que o teta Ele é igual a 84 E esse cara aqui também vai ser alfa Porque o triângulo é isósceles Aí ficou fácil Facinho, facinho Como diz o nosso amigo lá Nós vamos ter o que? Como diz o Gugão Dois alfas Mais o teta Isso aqui é igual a quanto? É igual a 180 Como a gente descobriu que o teta é 84 Então a gente vai ter o que? Que dois alfas É igual a 180 menos 84 Que é 96 Então o alfa Vai ser igual a 48 graus E 48 graus Encontrar-se a onde, filhão? Aqui, ó Na letra C de casa C de Cristo Então Essa questão aí Ela tinha uma revisãozinha de polígonos Né? Onde você tinha que saber Calcular o ângulo interno De um pentágono De um pentágono De um polígono regular Né? Tinha essa questão do ângulo externo ali Perceba que se você chama Aquele teta de 72 Né? Você ia ter 108 Dividido por 2 Que é 54 Né? 54 54 nada É 54 Não tinha gabarito Mas se por exemplo A gente tivesse colocado na letra D 54 Ou na letra A Sei lá Que é normalmente Onde eu coloco as pegadinhas Né? Letra A, C Letra A ou E Né? Você poderia escorregar nessa banana aí Confundindo aquele teta ali Como um ângulo externo E não é Show? Tranquilo? Então cuidado com essas pegadinhas bestas aí Né? Porque Se você não tiver certeza Que o ângulo é Ou que a medida é Você não vai Só cartear Porque pode ser que dê certo Mas pode ser que dê errado, né? Ah não Eu tenho quase certeza que é Pô Caraca Eu não consigo provar Aí tá Segue Porque se você não consegue provar Ok Mas Né? Não é assim Ah, no olho aqui Né? Ah, só porque tá mais ou menos desalinhado ali Aquela Parece que Não, parece não Se parece Tenta ver se realmente é Show? Show Vamos lá Pega essa aí, ó De hexágonozinho aí Marota Seja H um hexágono regular Se a circunferência circunscrita a H É E Czinho A circunferência inscrita em H Que é o hexágono A razão entre a área de Czão E a área de Czinho É igual a Então vamos lá O que que nós temos aí? Nós temos uma circunferência Um hexágono Primeiro aqui, né? Nós temos um hexágono Então vou tentar desenhar um hexágono aqui Vamos ver se eu consigo Opa Acho que eu consegui desenhar um hexágono Uma linha ali, hein? Acho que eu tinha que desenhar uma circunferência primeiro Pra ficar mais legal Então vou desenhar aqui uma circunferência primeiro Vou botar aqui minha circunferência, ó Vou botar aqui minha circunferência Ó Então tá aí Meu hexágono com a minha circunferência circunscrita a ele E aí eu vou ter agora uma outra circunferência Onde essa circunferência vai estar interna Ou seja, inscrita no meu hexágono Então vou botar aqui minha circunferência Então vou botar aqui minha circunferência E aí qual é o intuito dessa questãozinha aí, né? É revisar o quê? Vamos lá Vamos revisar aqui Eu queria que ela ficasse ali bonitinha Mas acho que ela não vai me coxar nesse ponto, não Vou tentar o mais próximo possível Tá, vai ficar assim Entenda que ela está encostando aqui Porque o hexágono não está perfeitamente regular Por isso que eu não estou conseguindo botar Deixa eu ver Se eu mexer no hexágono Provavelmente eu vou conseguir fazer o que eu quero Tá ali Então tá aí Mexer aqui no hexágono Logo conseguir Pronto Então tá aí Então ele quer a razão entre a circunferência menor Com a circunferência maior Então vamos fazer o seguinte aqui Vamos pensar juntos O raio Da sua circunferência menor Ele vai ser a altura Do seu Hexágono É ou não é? É Se você olhar aqui É exatamente a altura A altura não, desculpa A apótema, né? Eu já estou me antecipando Eu estou precoce Ele vai ser a apótema do hexágono Só que o que é a apótema do hexágono, né? A apótema do hexágono Nada mais é Do que a altura De um triângulo equilátero De lado quanto? De lado Vou chamar o lado do hexágono Então, deixa eu ver aqui Lado do hexágono Lado do hexágono Vou chamar de X Certo? Então, a apótema Do seu hexágono Né? A apótema do seu hexágono Ela é igual A altura de um triângulo equilátero Que é igual A lado Raiz de 3 Sobre 2 Certo? Se eu chamei o lado do hexágono De X Isso quer dizer então Que a sua apótema Vai ser igual a X Raiz de 3 Sobre 2 Só que o apótema Do hexágono Ele é o raio Da circunferência laranja Ou da circunferência Inscrita No seu hexágono Isso quer dizer então Que o raio dela Vai ser X Raiz de 3 Sobre 2 Então, eu achei O raio Da circunferência Circunscrita Inscrita, perdão E da circunscrita? Da circunscrita É o próprio lado Então, na minha circunferência Circunscrita O raio dela Ou seja, o raiozão Vai ser o que? Vai ser X Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou calcular As duas áreas Uma vez que ele quer A razão entre a área de C Da circunferência Circunscrita E da circunferência E Czinho A circunferência Inscrita Então, vamos lá Vamos à circunferência Circunscrita C1 Então, aqui a circunferência Circunscrita Aqui, ó Vou chamar ela de C1 Então C1 Vai me dar o que? Vai me dar uma área 1 E essa área 1 Vai ser o que? Vai ser a circunscrita Né? Seja H Um hexágono regular C A circunferência Circunscrita A O hexágono Então, eu vou ter que a 1 Se ela está circunscrevendo Ela está por Fora Então, vai ser 6 vezes Lado ao quadrado Raiz de 3 Sobre 4 Então, essa é a Circun... A área A área não Essa é a área Pô, aqui é a área da circunferência Se eu vou, bom A área 1 Vai ser X ao quadrado Pi Né? Pi R2 E A área C1 Que vai ser Da circunferência Inscrita Né? Então, vou chamar isso aqui, ó De C2 Então C2 Vai ser o que? A área 2 Que vai ter raio o que? X raiz de 3 Sobre 2 Então, a área Vai ser o que? X ao quadrado Vezes 3 Sobre 4 Pi Né? Como ele quer A razão da área de Czão Sobre Czinho Então, ele quer A área 1 Sobre a área 2 Ou seja Ele quer X ao quadrado Pi Sobre 3x ao quadrado Pi Sobre 4 Ou seja Vou simplificar aqui, ó Isso aqui vai ser igual, então A 4 Terços Então A razão Entre a área Vai ser o que? Vai ser 4 terços 4 terços Letra B De bola Show de bola? Show de bola Show de bola Então, o que a gente precisa lembrar aí, ó Dentro dessa situação O problema Que a circunferência Inscrita Em um hexágono regular Ela tem como raio O apótema desse hexágono E o apótema desse hexágono Nada mais é do que a altura do triângulo equilátero Atrelado aos lados, né? Porque a gente sabe que os lados De um hexágono regular Eles são iguais A os lados Dos seis triângulos equiláteros Que o formam, né? Como é que você tira esses seis triângulos equiláteros? Traçando As As diagonais Que passam pelo centro Aí você consegue visualizar claramente Esse Esses seis triângulos equiláteros E aí você pode tirar também, né? A área do triângulo A área do hexágono Quem vai ser a área do hexágono? A área do hexágono vai ser seis vezes a área do triângulo equilátero Né? Que está atrelado ao lado desse hexágono E aí, indo para a circunferência circunscrita O raio dela vai ser o quê? O lado do seu hexágono regular Show? Beleza? Não, não tem nada de nível Olimpíada aí Só tem conhecimento básico de matemática Você saber essas anuâncias sobre o hexágono regular É importantíssimo não só para a geometria plana Quanto para a geometria espacial Quando você vai lá calcular volume de uma pirâmide Cujo a base é hexagonal Um prisma de base hexagonal regular Então qualquer figura Dentro de geometria plana É muito fácil aparecer o hexágono regular para você Então você precisa conhecer todas as anuâncias de um hexágono regular Número de lados Que o lado é igual ao raio da circunferência que circunscreve ele Que o apótema que é igual à altura do triângulo equilátero É igual ao raio da circunferência inscrita Que a área dele é seis vezes a área do triângulo equilátero Ou seis vezes, né? Outro jeito não Seis vezes a área de um triângulo equilátero Que o lado é igual ao lado do hexágono Isso você tem que saber Porque com certeza em geometria plana e geometria espacial É muito fácil aparecer hexágono para você trabalhar O hexágono regular, né? Então, irmão Irmã Não ignore o hexágono Porque o hexágono ele puxa, né? Ele vem lá do triângulo equilátero, né? Triângulo equilátero, hexágono Aí trigonometria Vai trabalhar com os ângulos de 30 e 60 e 120 Quando precisa calcular a diagonal do hexágono A menor diagonal dele Você vai usar o quê? Lei dos cossianos com o ângulo de 120 Que é o ângulo do hexágono regular Então o hexágono é uma figura importante Eu gosto Para qualquer concurso Dê atenção ao hexágono Saiba tudo sobre hexágono Porque sabendo tudo de hexágono Você automaticamente sabe tudo de triângulo equilátero Sabendo tudo de triângulo equilátero Automaticamente você sabe tudo de trigonometria É E aí é uma coisa puxando a outra Então o hexágono é uma figura que Dá muita sustentação em muitas questões Show? Vamos lá Seguindo Pega essa questãozinha Marotex aí Que fala o seguinte Um trapézio isósceles Tem sua base maior Igual a 40 Um trapézio isósceles tem sua base maior Ou igual Maior Igual a 40 Sua base maior ou igual a 40 Será que é isso? E a base menor Não Tem sua base maior Igual a 40 E sua base menor Igual a 20 Caraca Um dos ângulos internos do trapézio Vale 120 graus Pô, se é um trapézio isósceles, né? Pô, já deu muita coisa aí nessa informação, né? Cada lateral Cada lado Lateral do trapézio Médio Nossa Vamos lá Questãozinha bacana aí Né? Onde vai envolver Acredito eu que trigonometria agora Então Pega aqui Peguei aqui Um semi Semi perfeito Tá aí Quase ficou bom, hein? Chutaria que ele tá quase Quase perfeito Se exagam Vou deixar mais aqui Porque ele falou que o ângulo é de 120 Então Só pra ficar mais Coerente, né? Mais abertinho Então vamos lá Tá aqui meu trapéziozão Bonitão Pra você E aí você tem o seguinte Ele fala que o trapézio É isósceles Seria isósceles, filhão? Os lados não paralelos São iguais Os ângulos Das bases São iguais Então Esse criança aqui Ele vai ser o 120 Certo? Eu sei que o outro lado também será 120 Mas deixa assim por enquanto Porque Eu vou fazer mais desenhos aí Pra não ficar tão poluído Certo? E aí Traçando aqui A nossa altura Tracei a altura O que eu sei? Se esse cara vale 120 E eu sei que esses ângulos adjacentes São suplementares Então eu sei que essa criança aqui Vai valer 60 graus Então esse ângulo aqui Também vale 60 Se eu tracei a altura Esse cara vale 90 Então esse bacana aqui vale 30 Não é verdade? É verdade Esse cara aqui vale 20 Certo? Ele falou no enunciado Então se eu traçar essa outra altura aqui Certo? Eu vou ter que esse bacana aqui Vale 20 Porque Formou um retângulo Não é verdade? E como a base Maior vale 40 Então eu vou ter que Esse cara aqui Vai ter que valer 10 E esse aqui Vai ter que valer 10 também E agora acabou a questão Por quê? Porque se você estudou geometria Bonitinha Né? Se tá Você achou Bonitinho Isso aqui Você aprendeu Eu sempre friso Quando dou aula de trigonometria No triângulo retângulo Que esse triângulo Você nunca pode esquecer O que você tem nele Então se esse cara aqui É 90 Você tem esse bacana Valendo 30 E esse valendo 60 Você vai ter que Se a sua hipotenusa vale X O lado ou cateto oposto Ao ângulo de 30 graus Vai ter que valer X sobre 2 Vai ter que valer X sobre 2 E o cateto oposto Ao ângulo de 60 graus Vai ter que valer X sobre 2 Raiz de 3 Isso é fato Certo? E por que eu tô falando isso? Porque você sabendo isso aqui Estando bem consolidado dentro do seu estudo Com certeza absoluta Depois que você fez esse desenho Que eu fiz aqui Você já chegou à conclusão Então que se esse cara aqui mede 10 E ele tem que ser metade da hipotenusa Obviamente a hipotenusa Vai ter que medir o que? 20 Por quê? Porque você sabe que X sobre 2 Se eu chamar esse cara aqui For o meu X Como ele é Ele tem que ser igual a 10 Logo o X Vai ser igual a 20 E você fez a questão Em um desenho E uma linha Não é verdade? É verdade E aí você veio aqui Correu e marcou letra É de escola É de estratégia É o tal triângulo egípcio É bom E aí esse triângulo egípcio Quando você estudou ele pela primeira vez Quando você estudou O triângulo equilátero Que eu acabei de falar com você Na questão anterior Então é só Você vê que as coisas Elas são muito interligadas E tem algumas figuras Que elas são importantíssimas O triângulo Ah, eu decorei que é o triângulo egípcio Eu prefiro aprender esse bagulho aqui Como o quê? Como o meu triângulo de 30 e 60 Que veio do triângulo equilátero Triângulo equilátero Eu tenho todas as informações Aprendi tudo sobre o triângulo equilátero É um dos triângulos mais importantes Que tem para você aprender Aprendi tudo dele Quando eu parti para o hexágono irregular Inclusive trigonometria Aprendi tudo Inclusive essa trigonometria Quando eu parto para o hexágono Eu tenho a facilidade Porque eu já sei Essas nuances do triângulo equilátero Que estão inseridas dentro do hexágono O hexágono vai ser só uma expansão disso E aí as coisas vão fluindo e facilitando Né? Beleza? Tranquilo e sereno? Tranquilo e sereno É igual água de rio Vamos que vamos Que a gente não pode parar Vamos lá Pega essa questãozinha marotex aí Que diz para a gente o seguinte Desejando encher completamente Desejando preencher Perdão Completamente É Completamente um hexágono regular Desejando preencher completamente Um hexágono regular De lado igual a 10 Com triângulos equiláteros De lado igual a 1 De modo que os triângulos Não se sobreponham Ou seja Vai tudo ficar encaixado bonitinho Igual Um quebra-cabeça O número de triângulos necessários É igual a Então vamos lá Primeiro Se eu quero preencher Um hexágono regular Com triângulos equiláteros De lado 1 Primeira coisa que a gente vai perceber É o seguinte Que eu tenho que preencher a área Então qual é a área Desse meu hexágono regular Então a área Do hexágono Ela vai ser o que? 6 vezes A área do triângulo equilátero De lado o que? De lado 10 Né? Olha lá Um hexágono regular De lado igual a 10 Então a área do hexágono regular Vai ser 6 vezes A área de um triângulo equilátero De lado igual a 10 Então 6 vezes Lado ao quadrado Ou seja 10 ao quadrado Raiz de 3 Sobre 4 Certo? Ou seja A área do hexágono 100 dividido por 4 É 25 25 Vezes 6 Vai ser exatamente Igual a 150 Então isso aqui É igual a 150 Raiz de 3 Então a área do seu hexágono regular É 150 raiz de 3 E agora? Agora eu vou calcular a área Do triângulo equilátero De lado 1 Eita aqui Eu botei esse zero aí Ficando maluco Então a área do triângulo equilátero Vai ser o que? Lado ao quadrado Ou seja 1 ao quadrado Raiz de 3 Sobre 4 Então acabou A área do triângulo Vai ser igual a o que? Raiz de 3 Sobre 4 Então agora acabou Eu vou dividir O meu 150 Raiz de 3 Por Raiz de 3 Sobre 4 Ou seja Raiz de 3 Vai pro barro Por raiz de 3 E 150 Vai ser multiplicado por 4 E isso aqui vai dar igual a 600 triângulos Certo? E 600 triângulos É a letra E E de Estratégia Militares Ajudando você na sua Classificação Questãozinha marotex Então é só Eu vou bater na tecla Do hexágono irregular Por quê? Porque dele sai quase todos os outros E você vai caminhando Sabendo trabalhar com o hexágono muito bem Show? Vem? Vem que vem então Vamos indo Vamos lá É dado Um retângulo ABCD Com AB Igual a 6 E BC Igual a 4 Duas circunferências De mesmo raio Estão no interior Deste retângulo Então Vamos lá O que nós temos aí? Nós temos que é dado Um retângulo ABCD É dado um retângulo ABCD Vamos desenhar aqui Nosso retângulo Aqui outra cor Tá aí Meu hexágono Estou viciado em hexágono Então é dado um retângulo ABCD Onde AB é 6 AB é 6 E BC É 4 Então ABCD Duas circunferências de mesmo raio Estão no interior do retângulo Uma é tangente Aos lados DA DA E DC É DA e DC E a outra tangente aos lados BA DA DA e DC Ah tá DA e DC E BA E BC Tá A distância entre os centros Dessas circunferências É igual a 4 O diâmetro de cada Circunferência Média Então vamos lá Temos duas circunferências Iguais aí Então vamos desenhar Essas circunferências aí Vou desenhar de outra cor aqui Pra dar uma facilitada Na minha vida Uma Duas circunferências Exatamente Quase iguais Só não sei se aqui Ela tem isso aqui Ela não fala na cara São tangentes entre si Vou apagar esse fundo aqui Do azul Senão eu não consigo mexer Na diâmetro da circunferência Aí não diz que elas têm Que elas são tangentes entre si Só diz que a distância Entre os raios Entre os centros Perdão Caraca Não ficou nem perto Pronto Pronto aí Ele fala que a distância Entre os centros É igual a 4 Unidades Então se eu traçar aqui A distância entre os dois centros Vou pegar aqui Vou marcar o centro 1 Opa aí Vamos lá Vou marcar aqui Centro 1 E centro 2 Aqui está bem longe Aqui está bem longe Seu centro Eu marcar bem Logo Quase Quase perfeita E aí Eu sei que essa distância aqui É 4 Certo? Sei que isso aqui é 4 Beleza O que a gente vai fazer agora? Bem As circunferências Duas circunferências De mesmo raio Então eu sei o que? Eu sei que essa distância aqui É R E essa distância aqui Também é R Então aqui é R E aqui é R Certo? Certo Se eu traçar aqui agora Certo? Formamos um triângulo retângulo aí Bonitão Desse formato aí Show? Show O que que eu sei? Eu sei que é esse cateto aqui Ele vai valer quanto? Ele vai valer 4 Né? Menos 2Rs Então ele vai valer 4 Menos 2Rs E esse cateto aqui Ele vai valer o que? 6 Menos 2Rs Certo? Então agora Só pra quem não enxergou ainda Tá aqui Você tem que essa medida aqui É R E essa medida aqui pro outro lado Também é R Ou seja Esse cara aqui é R E esse cara aqui também é R Então essa medida aqui embaixo É 6 menos 2Rs Então a gente ficou com um triângulo retângulo Eu vou até botar ele aqui fora Onde a hipotenusa dele vale 4 E os catetos valem 4 menos 2Rs E 6 menos 2Rs E isso aqui é um triângulo retângulo Onde agora eu vou vir de Pitágoras, né? Onde 16 Vai ser igual a 16 Menos 2 vezes 2, 4 Vezes 4, 16 Então menos 16Rs Mais 4Rs ao quadrado Certo? Mais Vou botar aqui embaixo logo 36 Menos 4 vezes 24 4 vezes 6 24 Então menos 24Rs Mais 4R ao quadrado Então isso aqui vai dar o que? Isso aqui vai dar aqui 16 É igual a 36 mais 16 52 Menos 40Rs Mais 8R ao quadrado Certo? Então eu vou ter o que aqui, ó Que 8R ao quadrado Menos 40R Pô, eu poderia ter cortado esse 16 com esse 16 aqui E facilitar a minha vida, né? Mais 36 É igual a 0 E vou dividir essa bagaça aqui toda por 4, né? Então eu vou ter aqui que 2R ao quadrado Menos 10Rs mais 9 É igual a 0 Então eu vou ter aqui que o Δ Vai ser igual a 100 Menos 8 vezes 9 Que é 72, né? Que é 72 8 vezes 9 é 72 Então isso aqui vai ser igual a 28, né? 28 28 Deu ruim, né? Que é 4 vezes 7 Mas A gente vê aqui que na resposta tem um raiz de 7 aqui Então Deu bom, né? Porque eu vou ter que R Então Vai ser igual ao que ele quer? O diâmetro da circunferência Dei até mole, né? Porque eu poderia ter feito uma substituição trigonométrica, né? É a substituição algébrica Ter chamado 2Rs De diâmetro logo, né? Mas Fazer o que? Agora já foi Então eu vou ter aqui o que? Que É O posto de B 10 Mais ou menos a raiz de Δ 2 raiz de 7 Sobre 2 vezes o A Ou seja, sobre 4 Então eu vou ter que o meu R Ele vai ser igual a 5 Mais raiz de 7 Sobre 2 Ou R Vai ser igual a 5 Menos Raiz de 7 Sobre 2 Como ele quer o diâmetro, né? Vai ser 5 Menos o raiz de 7 Por que não mais, Esquian? Porque não tem nas respostas? Não Porque 5 Mais raiz de 7 Vai ser maior Né? Do que o 6 Né? Que ele me deu como lado ali E aí Isso não seria possível Então Eu vou ter que o meu diâmetro Ele vai ser igual a 5 Menos raiz de 7 E 5 Menos raiz de 7 Vai estar aqui, ó Na letra D De dado D De Deus Show de bola? Questãozinha bacana, hein? Questãozinha bacana O amigo botou ali Mestre Fiz essa Dos triânguloszinhos Por PA Dentro do triângulo equilátero Qual? A anterior, né? Acho que foi Faz distância do centro Mas aí, ó Faço distância do centro Mas aí O centro É o preciso do raio Da circunferência, né? Distância entre os centros Tá Eu entendi até o que você falou Vou fazer por geometria analítica Coloca a origem no A ali Né? Mas Acho que vai dar um pouco mais de trabalho, né? Não sei Pode ser que não seja, né? Você escol... Ah O que o amigo tá falando ali, ó É que a gente poderia ter feito o seguinte, ó Ter traçado aqui Né? O nosso eixo cartesiano Acho que é isso que ele tá falando, na verdade Não tem como saber, né? Mas eu acho que ele tá falando isso aqui, ó Traçando o eixo aqui, ó E faz o triângulo Aqui, ó E faz o triângulo Aqui Triângulo não, retângulo, perdão Olha lá Fiz o retângulo aqui E aí, né? Vou fazer distância entre pontos, né? Mas não sei se vai dar muito bom, não Não sei se foi isso que ele falou, não Mas Né? Pode ser que funcione Teria que dar uma rabiscada aqui Que é o tempo que a gente não tem Preferir sair pro geometria plana Que é só fazer um Pitágoras, na verdade, né? Fazer o Pitágoras ali Ela saia lindamente, né? Mas Pode ser que pro geometria analítica também saia Não sei Teria que sentar e fazer as continhas Show? Vamos lá Pega essa questãozinha Marotex aí Que diz pra gente o seguinte, ó Em um quadrado ABCD Os pontos M e N Os pontos M e N São médios dos lados BC e CD, respectivamente A fração Que a área do triângulo AMN Representa da área do quadrado ABCD É igual a Então, vamos lá Pega essa questãozinha Marotex aí Então Em um quadrado ABCD Eu tenho meu quadrado aqui Por que que ele não entende? Eu tô falando quadrado A gente sabe que o computador Ouve tudo que a gente fala Ele não faz o quadrado Que eu quero que ele faça Porque se você fizer pequeno Ele vai entender Por que que eu tô falando? Porque aqui, ó Ele cresce proporcional, ó Tá vendo? É um saco A tecnologia, às vezes, ela parece que gosta de sabotar, né? Então, ó Em um quadrado ABCD Os pontos M e N São médios dos lados BC e CD Então, vamos botar aqui A Diminuir a ponta aqui B C E D Então, os pontos BC e CD Então, tá Então, se eu pegar aqui meu Aqui E Aqui Tá Então, eu tenho meu ponto BC Aqui é o M E aqui é o N Certo? Certo A fração da área do triângulo AMN Representa da área do quadrado Então, vamos lá Se esses caras aqui são pontos médios A gente vai fazer aqui Vamos traçar aqui o nosso triângulo que ele tá falando Ó Ó Ó que beleza Ó, tá aí Nós sabemos o quê? Que M e N são pontos médios Então, vou chamar o lado De 2X Poxa, por que 2X? Pô, porque já que é ponto médio, né Vai ficar mais fácil pra mim Ó XX 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 E 2X Ó, só que lindão Que lindo Não ficou lindo ou não ficou lindo? Ficou Porque quem vai ser a área Do triângulo? A área do triângulo vai ser a área do quadrado Que é 4X ao quadrado Nem abri a tela, né? Caraca Sou um bisonho mesmo 4X ao quadrado Menos 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 o quê? Menos as áreas desses Todos esses triângulosinhos retângulos Em volta do triângulo verde Ou seja Menos X Vezes 2X Sobre 2 Então vai ficar 2X Vezes X Sobre 2 Mais X Vezes X Sobre 2 Mais X É, 2X, perdão Vezes X Sobre 2 Ou seja A área do triângulo Ela vai ser igual a 4X ao quadrado Menos 2X2 Mais 2X2 Mais X2 Vai dar 5X2 Sobre 2 Então 5X2 Sobre 2 Ou seja A área do triângulo Vai ser 8 menos 5 3 3X2 Sobre 2 Como ele quer a razão Que representa a área Do quadrado Do triângulo Em relação ao quadrado Então eu vou dividir 3X2 Sobre 2 Dividido Por 4X2 Certo? X2 Vai pro barro X2 Então eu vou ter que isso aqui É igual a 3 Oitavos Fecha a conta Passa a régua E chama de letra E É de que? É de estratégia militares Ajudando você Aonde meu filho? Na sua classificação Show? Show de bola Show de bola Tranquilo Ah voltando na outra lá O amigo ali Ele tá na saga Da geometria analítica da outra É Deve dar Não vou dizer que não Provavelmente sim Na verdade Mas tem que sentar Pra ver se Realmente é mais rápido Que às vezes vai dar Muito mais continha Porque você vai estar Trabalhando com duas coordenadas X e Y A distância entre pontos Aí o perigo de você Se embananar Numa coordenada dessa aí É grande Mas Obviamente deve funcionar Certo? Show? Tranquilo Vem Vamos lá Vamos lá ABCD São vértices Da base De um Paralelepípedo reto A aresta AB É igual a 8 A aresta BC É igual a 3 E a aresta Vertical CG É igual a 4 A área do triângulo É BG Então vamos lá Primeiramente vamos desenhar Um paralelepípedo reto Né? De bases ABCD Então vem Vem que vem No desenho primeiro Né? Então tá aqui Tá aqui meu primeiro retângulo No segundo retângulo Agora eu vou fechar aqui O meu paralelepípedo Né? Pronto aí O que que eu sei? Eu sei que as bases dele Vão ser AB ABCD Então A B C E D Aresta AB Mede 8 Então as medidas Vou botar aqui de verde Então aqui mede 8 Aresta BC Mede 3 Então aqui mede 3 E aresta vertical CG Então aqui ó É o ponto G A é o vértice G Mede 4 Aqui mede 4 Ele quer saber a área do triângulo ABG Então ele quer saber a área desse triângulo aqui ó Aqui eu faltou só eu setar a ferramenta de desenho Agora sim Setada Certo? Então ele quer essa área aí Bonitona Vou apagar aqui Vou apagar e vou fazer um negócio aqui Porque eu acho que dá a impressão melhor do que está acontecendo Aqui ó Show? Então ele quer essa área aí Bem Como é que a gente vai calcular essa área? Preste atenção aqui no seguinte ó Se você observar Essa O lado BG Ele vale 5 Certo? O lado BG Ele vale 5 Né? Porque aqui é um triângulo retângulo ó 3 4 Então a minha diagonal É 5 Ou a minha hipotenusa É 5 O meu lado AG Ele vai ser o que? Ele vai ser a raiz quadrada Da soma dos quadrados das arestas Não é verdade? Que no caso aí vai ser o que? 8 3 E 4 Certo? Sim ou não? Sim Ou seja Você vai ter Pô mas aí vai ficar feião O G veio denunciado né? Ele fala aqui ó Vertical CG Mas essa diagonal Ele vai dar muito feia 64 né Porque é 24 mais 9 Que é Eita é isso mesmo? A, B, C, D A, B, C, D Eita é isso mesmo? Eita é isso mesmo? parece que está faltando alguma coisa eu vou precisar determinar quem é a minha o que eu estou vendo aqui se faltou alguma informação o que eu estou vendo aqui ah, não está faltando nada não ah, caraca aí estou panguando muito agora agora panguei demais pô, olha aqui o que eu panguei aqui? o triângulo 5, 8, A, B, G é um triângulo retângulo, jovem porque esse cara aqui é 90 graus caraca, eu estou aqui viajando está faltando alguma informação não é possível que ele queira que eu faça Heron não é possível que eu vou estou aqui, minha cabeça estava voando aqui flutuando mas olha só caraca, o triângulo é retângulo, filho 5 e 8 são as são os catetos dessa desgraça desse triângulo aí ou seja, a área dele é mais simples do que a gente imaginava é 5 vezes 8 sobre 2 ou seja, 20 unidades de área essa é a área gabarito letra B de bola o triângulo é retângulo não, eu ia meter um Heron ali eu estava desesperado já, eu falei caraca, essa diagonal vai dar gigantesca isso aí vai dar um número muito feio eu falei, caraca escolhi mal escolhi muito mal a questão não, pô caraca era um triângulo retângulo não, seria loucura mas e aí? mas não funciona? não sai a área? se eu tivesse que partir para dentro dela eu partiria para dentro dela, filhão sem pensar duas vezes mas né Deus me iluminou e eu falei, caraca não é possível não é possível não é possível aí eu olhei, olhei aí eu falei pô, tá faltando alguma informação nessa questão não é possível pô, brinquei, né fui num brincante agora não fui não pô desgraça é quem foi que salvou? não tinha visto cadê? quem salvou? quem me salvou? quem salvou? cadê? nem pô, eu vou dar crédito quem me salvou então alguém me salvou aqui? alguém falou isso? vamos lá como por analítica é, pô não, ia dar um negócio absurdo pô o AG pô não, tá maluco ia ser loucura 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 é isso, pô é aliás, tá ali ó Gabriel, Gabriel foi o Gabriel Gabriel que salvou ali mas eu não tinha visto não mas boa que você viu caraca, porque eu tô aqui ó, tava aqui já não, meu Deus mentira brincou comigo eu brinquei comigo, né mas se você é só você pensar o seguinte ó se você descer né a diagonal 5 pro plano do ABC né do ABCD o plano da base você vai ver perfeitamente o triângulo retângulo que vai formar ali né caraca, quase ó, meu coração e Daniel Soares também então, para bravo Zulu Daniel Soares mas vamos lá vamos seguir que a gente tem pouco tempo vamos lá pega ó obrigado Sirica eu não te perguntei nada mas vamos lá o céu tá limpo estrelado e a temperatura tá de 24 graus vamos lá no retângulo vamos lá pega essa questãozinha Marotex aí que parece ser de né pô, cara eu separei as questões pô, já tô né já nem lembro mais o que que eu sei que essa aí é de é de relações métricas simbora vai vamos aí que deu ruim aqui a tela não tá mexendo calma aí calma aí pronto voltou 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 vamos lá no retângulo ABCD sabe-se que AB e BC medem 8 então AB AB mede 6 AB mede 6 e BC mede 8 o segmento AP e CQ são perpendiculares à diagonal então aqui perpendicular e aqui perpendicular o comprimento do segmento PQ é então vamos lá bem a gente sabe que esse negócio aí se é perpendicular isso aqui é a altura do triângulo retângulo BCD ou ABD você escolhe aí qual que você quer né esse é um retângulo esse cara aqui vale 6 também o DB o DB ele vai ser igual o que 3,4 o DB é 10 né não preciso nem fazer conta né isso aí é um triângulo pitagórico não é verdade é verdade e aí agora o que a gente quer é calcular o valor de PQ mas o PQ né ele é a meiuca ali desses dessas medidas que nós temos né então vou calcular o H bem se eu sei a hipotenusa eu sei que pela relação métrica A H é igual a BC quem é o B o B é 6 e o D e o C é 8 e o A o A é 10 então eu vou ter que 10H é igual a 6 vezes 8 ou seja o H vai ser igual a 4,8 certo certo beleza isso é uma primeira relação então eu já sei que esse cara aqui é igual a 4,8 certo o que eu vou fazer agora eu vou usar a relação métrica para achar essa projeção aqui que eu vou chamar aqui sei lá de N pode ser N então aí o que nós temos que B ao quadrado ou seja 6 ao quadrado 6 ao quadrado é igual a A que é 10 vezes o N ou seja o N é igual a 3,6 certo então esse cara aqui é igual a 3,6 3,6 esse bacana aqui embaixo vai ser a mesma coisa 3,6 ou seja quem vai ser o PQ o PQ ele vai ser igual a quem vai ser igual a 10 menos 7,2 ou seja o PQ ele vai ser igual a 2,8 e 2,8 está onde? está aqui na letra D de dado D de Deus ou seja aplicação direta das relações métricas no triângulo retângulo e aí ó só para os pangões que não lembram aí para aquele que ainda não ou não recorda vamos falar que o cara não recorda falar que o cara não lembra o cara não recorda então vamos botar aqui rapidamente só para todo mundo poder pegar esse visuário aí das relações métricas então temos aqui a altura e as projeções vamos chamar aqui de M aqui de N a hipotenusa é A os catetos são B e C e a altura H porque aqui é 90 graus certo? e aí nós temos o que ó que AH é igual a BC mais o que? que B ao quadrado é igual a AN que C ao quadrado é igual a AM que H ao quadrado é igual a MN certo? que A é igual a M mais N essa aqui é muito rolha e a principal de todas que é o famoso Pitágoras que é A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado certo? então aí você tem o que? todas as relações métricas no triângulo retângulo printa aí marotamente para você não esquecer delas nunca mais certo? e poder seguirmos em frente show? 2 segundos para o print 1 2 fui você vai apresentar comigo agora? aqui aqui o que que eu fiz filhão? eita que subiu balões ali da onde subiu? caraca aí vocês viram que subiu balões ali não viram? não fui só eu que vi esses balões subindo não né? ou eu tô ficando maluco eu vou embora vou andar porque agora foi demais para mim subiu balões na aula nunca vi isso acontecer primeira vez juro por Deus nunca vi isso acontecer primeira vez eu vou embora vamos lá vamos seguir subiu olha lá subiu balões como que subiu balões? como? caraca não vamos embora vamos pra aula vamos embora pega essa questãozinha marota aí que diz pra gente o seguinte um cilindro é isso? não sei lógico que eu tô com o iPhone tá aqui meu iPhone tá aqui é onde eu acompanho o chat vocês sabem disso? o iPhone tá aqui tá na aula inclusive é onde eu acompanho o chat sim tô com o iPhone por quê? tem isso no iPhone? não é do iPhone isso mesmo? não sei pô juro por Deus nunca vi isso acontecer primeira vez subiu balões e eu sumi agora da aula eita que loucura eita filho o que que tá acontecendo? ah tá não eu sumi tá tá certo sumi porque eu tô no delay ali da câmera nunca iria adivinhar nunca tá safo mas tem como o que que tem a ver o iPhone com 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 o que que tem a ver o iPhone com os balões subindo é eu que eu não entendi pô o que que tem a ver uma coisa com a outra o que é o computador pô o que que tem a ver uma coisa com a outra não mentira que é isso caraca não mentira 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 me recuso isso é a função não mentira pô não aí já parou não foi não mentira vou ficar igual um idiota aqui fazendo dois ah vou embora vou embora não vamos lá um cilindro e um cone vamos lá um cilindro e um cone tem mesmo volume o cilindro tem 60 centímetros de altura e o raio da base do cone é o dobro do raio da base do cilindro a altura do cone mede vamos lá então eu tenho um cilindro e um cone que tem o mesmo volume volume né então o volume do cilindro então o volume do cilindro É igual ao volume do cone É o volume do cone Então o volume do cilindro é igual ao volume do cone O cilindro tem 60 cm de altura Então vamos lá, vamos calcular aqui o volume do cilindro Caraca, meu Deus do céu Estou muito velho mesmo Então vamos lá O volume do cilindro É igual ao que? É igual a área da base Pi raio do cilindro Ao quadrado Vezes a altura do cilindro que é 60 E o raio da base do cone É o dobro do raio da base do cilindro Então vamos lá O volume do cone Ele é igual ao dobro do raio da base do cilindro Então se o raio Então aqui, eu vou chamar aqui de R Caraca Eu fiquei, tô até agora emocionado com o negócio do balão Mas vamos lá Vamos focar Então cilindro Vamos botar aqui, cilindro Cilindro não, né? Eu sei que eu sou lindo, mas é cilindro Então cilindro Eu vou ter que a altura do cilindro É igual a 60 E o raio Igual a Vou chamar de Rzinho aqui E o cone O cone vai ter Raio da base do cone É o dobro do raio da base do cilindro Então o raio do cone É igual a 2Rzinhos Ele quer saber a altura H Que eu vou chamar de H Certo? Beleza, agora acabou Porque eu vou ter o quê? Que o volume do cilindro Área da base Pi Rzinho ao quadrado Vezes a altura Que é 60 E o volume do cone 1 terço Da área da base Pi Vezes o raio ao quadrado Ou seja, 2Rzinhos ao quadrado Vezes a altura Hzão Olha lá Começar a simplificar Olha lá H H R Aqui, ó Que está elevado ao quadrado Vai para o barro também Então eu vou ter que 60 vezes 3 Que é 180 Então 180 É igual A 4H Então H Vai ser igual a 4 Sobra 2 45 Centímetros E 45 centímetros Fecha a conta E passa a régua Gabarito Letra C de casa C de Cristo Show de bola? Show de bola Show de bola aí Por causa do jo... Cara, eu vou tomar esporra do meu chefe Porque eu estou fazendo gracinha Também tem um joinha Que fala que eu vi que tem um joinha Cadê o joinha? Tá safo Vamos lá Pergunta É... Esqueci de dividir por 3 Coloquei 60 vezes 3 Agora é 60 e vem aí Vamos lá Ó, 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 ó É... Vamos lá Segue, 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 segue Vamos embora Vamos lá É uma pirâmide regular de base quadrada Cada aresta Cada aresta da base mede 2 centímetros Cada aresta lateral mede 3 centímetros O volume dessa pirâmide em centímetros quadrados É aproximadamente... Então vamos lá Primeiro Se eu tenho uma pirâmide base quadrada Quer dizer que na base dela Nós vamos ter um quadrado Ixi, que eu tenho... Tu desenhou aí um paralelogramo Sim, né, filho? Porque é espacial Tem que fazer essa graça Para poder conseguir Ter um desenho saudável aqui Então tá aqui minha pirâmide Então vamos lá Minhas arestas aqui, então Certo? Tá aí Nossa pirâmide O que que eu sei? Eu sei que as arestas da base Medem 2 centímetros Então Eu vou ter que aqui mede 2 Aqui mede 2 E aqui mede 3 Certo? Certo E aqui é H Só que como a base é um quadrado Obviamente eu não vou usar Eu posso usar essa diagonal Não tem problema Porque eu sei o quê? Que a diagonal do quadrado É lado raiz de 2, né Então esse pedacinho aqui Ele vai ser, né Eu sei que a diagonal Da base Vai ser o quê? Lado raiz de 2 Então 2 raiz de 2 Certo? Como eu tenho ali Um triângulo retângulo Esse pedacinho roxo aqui Esse pedacinho roxo aqui Ele vai valer quanto? Ele vai ser igual a raiz de 2 Então a gente fica com o triângulo retângulo ali A gente fica com o triângulo retângulo De cateto raiz de 2 Cateto H E hipotenusa 3 Certo? Ou seja H ao quadrado Vai ser igual a 9 menos 2 Ou seja H é igual a raiz de 7 7 Então a raiz de 7 é a altura Como eu quero o volume da pirâmide O volume da pirâmide é o quê? 1 terço da área da base Vezes a altura Certo? Certo 4 terços Vezes a raiz de 7 Que é 2,65 6 mais 5 6 mais 2 8 Mais 5 13 Então nem divisível por 13 Jossa é Então esse negócio aí vai dar o quê? 4 vezes 4 vezes 2,65 Dividido por 3 Isso vai dar aproximadamente 3,5 Então meu volume Ele é aproximadamente 3,5 Centímetros Cúbicos Uma questãozinha aí Perceba que Geometria espacial Normalmente Você vai recair em alguma coisa de geometria plana Show? Show O padrão é ar segundo alguns Vamos lá Um cilindro e um cone tem um Eita Pô, essa aí eu vou deixar pra você Porque é a mesma coisa Eu só repeti O volume O sinfone É o dobro Aqui é o dobro E na outra ali era o quê? Na outra ali A base Era a chateira Ah não Ah não Foi a primeira Cone É a mesma É a mesma Repeti Tô doidão Passei Vamos lá Pega essa marotice aí Que diz pra gente o seguinte Olha lá Um prisma e uma pirâmide Possuem o mesmo número de faces Então um prisma e uma pirâmide Possuem o mesmo número de faces A razão entre o número de arestas do prisma E da pirâmide É de sete quintos A base da pirâmide É um polígono de Então vamos lá Vamos pensar aí o seguinte É um polígono de O prisma e a pirâmide Possuem o mesmo número de faces É um polígono de O prisma e a pirâmide É um polígono de Então o prisma e a pirâmide Possuem o mesmo número de faces É a pirâmide Ela vai possuir quantas Quantas faces Possui o número de lados Do polígono da base Mais um né Então se o polígono da base For um triângulo Essa pirâmide vai possuir Quatro faces As três laterais E a face de baixo O prisma Ele já possui O número de faces Igual Ao número de faces Da base Mais dois Porque por exemplo Se for um prisma de base Quadrada Você tem um quadrado Na base Você vai ter quatro retângulos Ao redor E os dois quadrados Tanto do topo Quanto da base Inferior Então eu vou ter que N mais um Calma Mas aí N mais um Igual a N mais dois Não pode ser E aí tá Dei bleed bleed Aqui à toa O número de Um prisma O número de Um prisma O número de Faces Então Caraca Ainda fico mais feliz Que eu esqueço De botar o negócio Estou bolado aqui Então eu vou ter aqui F Faces do prisma É igual a face Da pirâmide A razão Entre o número De arestas Da prisma Da pirâmide É sete quintos Então vamos lá Para o prisma O número de faces Então vamos lá Estou trabalhando o prisma agora O número de faces Do prisma Vai ser igual a N Mais dois Onde N é o número De lados Da base Caraca Caraca Eles tem a mesma quantidade De faces O menos Tem o mesmo De faces A razão Entre o número De arestas A pirâmide A face Da pirâmide Vai ser N Mais um E aí E aí E aí Caraca O que eu estou panguando aqui nessa desgracenta Ah, a pirâmide Vamos lá, no prisma Como ele tem supi... Ah, olha só Caraca Bem Quantas arestas tem o prisma, né? O prisma Ele vai ter três vezes o número de lados 3N do prisma De aresta Por quê? Porque pensa só comigo Vou pegar aqui um triângulo de prisma Ó Quantas arestas esse cara tem? Uma, duas, três Quatro, cinco, seis Sete, oito, nove Então, independentemente da base O número de arestas do prisma Sempre vai ser igual Sempre vai ser igual Caraca, travou de novo Caracas Meu Deus Um minuto que travou aqui Então foi, voltamos Então, assim A gente sabe o quê? Que no prisma O número de arestas É igual a três vezes o número de lados Certo? Independentemente da base Show? Show Já na pirâmide O número de arestas Vai ser igual O dobro Do número de lados Então, na pirâmide O número de arestas Vai ser igual a duas vezes O número de lados Da pirâmide Pirâmide E Prisma Faces do prisma Lados do prisma NPR NPI Né? Certo E aí ele fala o quê? Que o número de arestas Do prisma E da pirâmide É de sete quintos Então Arestas Do prisma Sobre Arestas Do Não Arestas do prisma Sobre arestas Da pirâmide Vai ter que ser igual a sete quintos Como eu sei que o número de arestas Do prisma É três vezes o número de lados Do prisma Então eu vou ter Que três Sobre N Sobre N Pr Sobre Duas vezes N Pi Isso aqui é igual a sete quintos Certo Só que Só que O número de arestas Caraca Não Tô viajando muito aqui Vou começar de novo Porque eu odeio Meu raciocínio quebra assim Vamos lá De novo Um prisma O prisma A pirâmide Possui o mesmo número de faces A razão entre o número de arestas Do prisma E da pirâmide É de sete quintos A base da pirâmide É um polígono D Da pirâmide Então vamos lá Como a pirâmide Ela não possui face superior Então A gente conclui que a pirâmide Ela possui uma face a menos Que o prisma Então ela possui uma face a menos Que o prisma Então o polígono da base da pirâmide Ela tem que ser Um de lá Tem que ser um polígono Que tenha um lado a mais Que o polígono Da base do prisma Do prisma Ou seja O que o prisma For A pirâmide tem que ser Com mais uma unidade Porque ela tem Uma face a menos Porque ela não tem a face de cima Pegou essa visão? Então você tem o seu prisma Né? Aqui Com as faces dele Com as faces dele daqui Então ele tem duas faces em cima E as faces laterais Certo? A face superior, inferior E as laterais A pirâmide não A pirâmide ela tem Esse formatão aqui Só que eles tem que ter A mesma quantidade De faces Como você sabe Pelo anunciado Que eles tem que ter O mesmo número de faces E a quantidade de faces Está diretamente ligada Ao polígono da base Então se a base For um polígono De três lados Ela vai ter Três faces laterais Mais uma Inferior Se for um polígono De quatro lados Ela vai ter Quatro lados laterais E mais uma Face inferior E assim por diante Como esses dois caras Tem que ter A mesma quantidade De faces Né? E a pirâmide Ela não tem Essa face Superior Ela vai ter que ter Um lado a mais Na base Para poder Compensar Essa face Superior que ela não tem Pegou a visão? Então quer dizer o que? Que o número de faces Da pirâmide Né? É uma a mais Que o número de faces De lados Né? Do prisma É a primeira relação Que a gente tem que concluir Show? Então vamos lá Conclusão feita Nesse ponto Posso agora Dormir em paz Porque a questão Vai sair agora Como? Vamos lá Então nós temos o seguinte Que o número de faces De lados Né? O polígono O polígono Polígono Da base Vamos lá Da Do prisma Vai ser N Então da pirâmide Vai ser N Mais 1 Certo? Beleza? Beleza Vamos lá Outra coisa que nós sabemos É o que? É que a quantidade De arestas Da pirâmide Então vamos lá Arestas Agora Arestas Do prisma Primeiro O prisma Ele vai ter Uma quantidade De arestas Então as arestas Do As arestas Do prisma Vai ser Vão ser iguais A quem? A 3 vezes O número de lados Que é N E as arestas Da pirâmide Vai ter que ser igual Então arestas Da pirâmide Ela é igual A duas vezes O número de lados Que é o que? N mais 1 Ou seja Ela vai ter então 2N Mais 2 De Arestas Só que Ele fala que A razão entre O número de arestas Do prisma Ou seja 3N Então ele fala Que 3N Sobre O número de arestas Da pirâmide Ou seja 2N Mais 2 Isso aqui tem que ser igual A 7 Quintos Então agora acabou Por que? Porque eu vou ter que 15N Vai ser igual A 14N Mais 14 Então eu vou ter que N É igual a 14 Bem O N é igual a 14 Que é do prisma Só que ele não quer do prisma Ele quer da Pirâmide E a pirâmide Vai ter quanto então? Então a minha pirâmide Caraca Depois de muito sacrifício A pirâmide A pirâmide Vai ser igual a quanto? A 15 E 15 Tá onde? Tá aqui na letra C de casa C de Cristo Show de bola? Show de bola Show de bola Caraca Por um minuto Eu achei Que a questão Não fosse sair Certo? É Achei Fiquei com essa Com essa sensação Aí no meu coração No meu tum-tum Caraca Começou a bater um E aí? É prisma? É pirâmide? Caraca E zaz E zaz Eu falei Nossa senhora Não vai sair nunca Calma Respira Puxa lá do fundo Do coração E vai embora Mas essa era boa Essa era boa mesmo Curti Porque são conclusões Não normais Não normais mesmo A FGV é brava Quando ela quer Quando ela quer Puxar uma questão difícil Ela consegue Vamos lá Eu vou Dar uma adiantada Para A geometria analítica Vou deixar As restantes De geometria Espacial Para você Mais 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 Eu vou postar A solução Daquelas Que eu deixei de fazer aqui Senão não vai dar tempo De a gente olhar Para a geometria espacial Certo? Para a geometria analítica Se eu for parar Para fazer toda a geometria espacial Como eu falei No inicial Perdi tempo De mais Peguei muita questão Tinha que ter pego menos Mas enfim Faz parte Gabriel perguntou Mestre Eu não entendi O Caio e o Gabriel Eu não entendi A parte das arestas Mestre Eu não entendi Porque o número de arestas É duas vezes O número de faces Na pirâmide Porque olha só O número de O número é só Quantas arestas Vamos lá Pega uma figura Qualquer de base Pega aqui Pegar um triângulo Tá? Base triangular Traçou aqui Arestas Show? Quantas arestas Tem na base? Na base Eu tenho três arestas Então base Você tem o que? Três Arestas E na lateral? Tem mais uma Duas Três Ou seja Lateral Tem mais três Arestas E qual é a figura Que tem na base? Não é um triângulo? Três lados? Quantas arestas Teve? Não deu seis? Então o número de arestas É sempre igual a duas vezes O número De lados Da figura da base Se a figura da base É um triângulo Tem seis Se a figura é um quadrado Um quadrilátero Tem oito Se a figura é um pentágono Pentagonal Tem dez Hexagonal Doze E assim por diante Já no prisma Como você vai ter A base Inferior E a base superior O número de arestas Dela Vai ser o triplo Daí Porque vai ser A figura da base As arestas laterais Que acompanham Os vértices Da base Se são cinco vértices Cinco arestas Da lateral E mais Cinco Na superior Por isso que é o triplo Porque ela tem mais uma face A face superior Então na face superior Vai ter Cinco vértices Por exemplo Vamos pegar a inferior A base inferior Tem cinco vértices De cada vértice desse A união de cada vértice desse Da base Vai formar uma aresta Que vai dar um total de cinco Fiz um pentágono E aí De cada vértice desse Vai subir Uma aresta Ou seja Mais cinco De cada aresta dessa Que chegou lá em cima Você vai fechar um outro pentágono Ou seja Mais cinco Ah mas isso só acontece com o pentágono Não acontece com qualquer uma Se você pegar um triângulo A base triangular Você vai ter um triângulo na base Três vértices Vai subir três Arestas E vai unir Os pontos lá em cima E formar mais um triângulo Ou seja Mais três arestas Ou seja O triplo do número de arestas Então no prisma O número de arestas É sempre igual Ao triplo do número De Lados da base Já na pirâmide O número de arestas É o dobro Do número de arestas Ou de lados Da figura da base Pegou? Show? Show de bola Show de bola Então vamos lá Bom aí Um plano cartesiano O ponto P possui coordenadas O ponto P possui coordenadas Equidistantes aos pontos Menos um sete E um três Certo? O ponto P é Então vamos lá Você tem um ponto P De coordenadas o que? X Y A distância Do ponto A Ao ponto P Ela é igual A distância Aqui era para ser um D Ficou parecendo um P A distância Do ponto B Ao ponto P Certo? Então Como é que a gente calcula A distância entre pontos Em geometria analítica? É a raiz quadrada De delta X Ao quadrado Mais Delta Y Ao quadrado Só que essas duas distâncias Tem que ser iguais Não é verdade? Então a gente vai ter aqui o que? Que a distância Raiz quadrada Delta X Então vai ser X Menos Menos 1 Ou seja X mais 1 Ao quadrado E ele fala aqui P Possui coordenadas iguais Então desculpa P Vai ser o ponto XX Né? Então o ponto XX Aqui né? Para mim Então mais X Menos 7 Ao quadrado Isso aqui tem que ser igual A raiz quadrada De X Menos 1 Ao quadrado Mais X Menos 3 Ao quadrado Certo? Aqui ó Foi pro barro Foi pro barro Então eu vou ter que X ao quadrado Mais 2X Mais 1 Mais X ao quadrado Menos 14X Mais 49 Isso aqui é igual a X ao quadrado Menos 2X Mais 1 Mais X ao quadrado Menos 6X Mais 9 E aí agora Vamos brincar né? Brincar de que? De cortar ó 2X ao quadrado Mais 2X ao quadrado Menos 2X ao quadrado Morreu Menos 12X Então aqui vai ficar Menos 12X Vai pro outro lado Mais 12X Ou soma 12X Dos dois lados né? Então eu vou ter Que? Eu vou trazer Vou trazer geral pra Aqui vai dar Menos 12 E lá vai dar Menos 8 Então mais Tá Então Aqui vai ficar Vamos ajustar aqui do lado Primeiro Menos 12X Mais 50 Isso aqui é igual a Menos 8X Mais 10 Então eu vou ter Que menos 4X É igual a Menos 40 Então eu vou ter Que X É igual a 10 Se X é igual a 10 Você corre aqui E marca a letra B Certo? Certo Clássico Isso aqui é só pra revisar o que? Isso aqui ó É isso que eu queria que você Revisasse Vamos lá Considere a reta X mais X mais Y Mais menos 5 É igual a 0 E a circunferência X ao quadrado Mais Y ao quadrado Menos 4X Mais Y É igual a 0 Se R É o raio da circunferência E D A distância do centro Da circunferência reta É correto afirmar que? Então primeiramente Como é que a gente determina A distância de ponto A reta Que é o que ele quer R é o raio E D E o raio da circunferência E D A distância Do centro Da circunferência Até a reta Ou seja Como é que a gente determina A distância De ponto A reta Vai ser O módulo De quem? De A Vezes X do ponto Mais B Vezes Y do ponto Mais C Fecha módulo Sobre A raiz quadrada De quem? De A Ao quadrado Mais B Ao quadrado Então vamos lá Quem é o A B e C? Está aqui O A É 1 O B É 1 E o C É menos 5 Quem é o X e o Y do ponto? Vai ser As coordenadas do Raio Então eu preciso Primeiro escrever A equação reduzida Da circunferência Qual é a equação Reduzida da circunferência? X Menos X do centro Ao quadrado Mais Y Menos Y Do centro Ao quadrado Isso aqui é igual a raio ao quadrado Então agora eu vou transformar ali A minha Equação Vai ficar o que? X ao quadrado Mais 4X Para isso ser um quadrado perfeito Falta 1 mais 4 Se eu coloquei 1 mais 4 Eu equilibro a balança com 1 menos 4 Mais Y ao quadrado Mais 2Y Bem, se eu quero um quadrado perfeito Eu vou acrescentar aqui o que? 1 mais 1 E se eu acrescentei 1 mais 1 Eu tiro 1 Né? Isso aqui A equação já era Igual a 0 Então aqui, ó Vai dar o que? X mais 2 Ao quadrado Mais Y Mais 1 Ao quadrado Isso aqui é igual a 5 Então aqui, ó Qual a informação que eu tiro? Que as coordenadas do centro Vai ser o que, ó Menos 2 Menos 1 Essas são as coordenadas do Centro da circunferência E o raio da circunferência Ele é raiz de 5 Uma vez que a equação ali, ó É raio ao quadrado Então se isso aqui é raio ao quadrado O raio é raiz de 5 Agora acabou, né? Por quê? Porque a gente vai calcular a distância De ponto Opa Olha só Perdão aqui, ó Menos 4X Obrigado A distância que nós estamos buscando, ó Vai ser o que, ó O módulo De 1 Vezes o X do ponto Que é 2 Mais B Que é 1 Vezes o Y do ponto Que é menos 1 Menos 5 Que é o C Isso aqui sobre A raiz quadrada De 1 ao quadrado Mais 1 ao quadrado Ou seja Isso aqui vai me dar Que a distância Vai ser igual a 2 menos 1 Menos 5 Menos 6 Menos 6 mais 2 4 Então Menos 4, né? Como é módulo 4 Sobre raiz de 2 Ou seja Isso aqui vai dar 4 raiz de 2 Sobre 2 Que é 2 Raiz de 2 Bem, 2 raiz de 2 Não é igual a 0 2 raiz de 2 É diferente de 0 E a distância É menor do que um raio O raio Deu raiz de 5 Né? Raiz de 5 Né? É Raiz de 5, né? É aproximadamente o quê? Vai ser Vai ser 2 vírgula Qualquer coisa, né? Raiz de 5 Vai ser 2,2 E 2 vezes a raiz de 2 Isso vai dar 2,8 Ou seja A distância Ela é maior Do que o raio Certo? Então Eu vou ter o quê? Que a letra B também não é Por quê? Porque a distância é diferente de 0 Mas a distância não é menor do que o raio A distância não é igual ao raio E a distância é maior do que o raio Letra D De dado D de Deus Mas aqui Qual era a revisão que nós queríamos Né? Que eu queria que você tivesse nesse momento Era justamente essa aqui A distância De ponto A reta Equação reduzida da circunferência Determinação Do nosso centro E do nosso raio E lembrar que essa aqui É a equação geral da reta A equação geral da reta É a equação A X Mais B Y Mais C Igual a 0 E a reduzida é Y Igual A MRX Mais NR Onde MR E NR São os coeficientes Angular E linear Respectivamente Show Show de bola Show de bola Vamos lá Em um sistema de coordenadas cartesianas XY Considere as retas de equação A área do triângulo Delimitado por essas retas E o eixo X É Então ó Também ó Vi muitas questões dessa Na FGV Coloquei nos simulados Para vocês Né? Por quê? Porque eu acho que eles Curtem esse tipo aí Eu não sei se eles acham Que é uma questão boa Mais Tá aí O que a gente vai fazer? Se eu quero aqui A área delimitada Pelos Pelas coordenadas É Lá 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 Então vamos lá Vamos desenhar aqui ó É mais fácil ó Que você ficar Vamos desenhar A As retas né Então a gente tem aqui a reta aqui Vai ser a reta Y Então vai ser a reta Y Igual a 2X mais 1 E Y Igual a menos X Mais 4 Né? Nós temos essas duas retas aí Menos X mais 4 Vai tocar o eixo X no 4 E a raiz é Mais 4 Então você tem isso aqui ó Certo? Então esse cara aqui É o ponto 4 Show? Show 2X mais 1 Né? O X é meio Né? E ela toca o eixo Y no 1 Então e a raiz é menos meio Então ela fez isso aqui ó Certo? Então vai tocar aqui no 1 E a raiz aqui é menos Meio Preciso saber só qual é O que? O ponto de encontro entre esses caras aqui Por quê? Porque a base tá aqui ó A base vai ser o que? 4 e meio 4,5 E qual vai ser a altura? A altura vai ser justamente as coordenadas de Y Da interseção entre as retas As duas retas Ou seja Eu vou ter aqui 2X mais 1 É igual a menos X mais 4 Ou seja 3X É igual a 3 Então X É igual a 1 Se X é igual a 1 Quer dizer que Y É igual a 3 Então esse ponto aqui ó É o ponto 3 Então essa altura do triângulo aqui é 3 ó Então qual vai ser a área do triângulo? A área A área vai ser 3 vezes 4,5 sobre 2 Ou seja A área vai ser 15 vai 1 12 13,5 sobre 2 Então 13,5 sobre 2 Que é igual a 135 sobre 10 Que dividido isso aqui por 5 Vai dar 2 7 Opa, sobre 20 né Sobre 20 2,7 Sobre 4 27 quartos Está aqui na letra E De escola Show? Show de bola Show de bola Então qual era a lição aí? Era construir o gráfico E não sempre se apegar A forma de Calcular a área Através das coordenadas dos pontos Você poderia fazer? Poderia Porque você sabe que os pontos vão ser quais né? Então qual é a outra forma de calcular a área de triângulo? É a metade Do módulo Do determinante Não é verdade? Se é a metade do módulo do determinante De quem? Dos pontos Dos vértices Então quem é o determinante aqui ó Vai ser O menos meio Zero O quatro Zero E o três Um, um três no caso né Um três E repete o primeiro aqui que eu botei Menos meio Zero Ou uma coluna Né? De uns aqui E faz sarri Calculando esse determinante aqui O módulo dele Metade do módulo dele é a área Beleza? Então provavelmente o determinante disso aí Vai dar 27 meios E aí metade dele vai dar 27 quartos né? Show? Poderia ser feito assim também? Poderia Eu até fiquei na frente aqui né? Tampei né? Então isso aqui né? Metade do módulo do determinante Vamos lá? Vamos lá Vamos falar um pouquinho de matrizes aí Então lá Matrizes Dada as matrizes A e B Então dada as matrizes A e B A soma dos elementos da matriz A vezes B Menos B vezes A É Então vamos lá Você aprendeu em matriz Que a ordem dos fatores altera o produto né? Então não adianta fazer A sobre B e B menos A E vir aqui e marcar zero né? Pode ser que seja Pode ser que não seja né? Então não vai nessa ilusão aí não Né? Porque você tem que o produto A vezes B Não necessariamente é igual a B vezes A Isso aqui não é sempre que acontece Então ó Não fica com isso aí no seu coração O computador até apagou Pra você não correr o risco de cometer essa asneira aí Então o que você vai fazer? Você vai fazer o produto Linha vezes coluna ó Linha vezes coluna Então menos 1 vezes 2 Vai dar menos 2 0 vezes 1 0 Menos 1 vezes menos 1 vai dar 1 0 vezes 2 vai dar 0 Então 1 2 Agora outra linha né? Linha vezes coluna de novo Então 2 vezes 2 4 3 vezes 1 3 4 mais 3 7 2 vezes menos 1 Menos 2 3 vezes 2 6 Então menos 2 Mais 6 4 Então esse aqui ó É o produto o que? AB Menos o BA Agora é o contrário Eu quero linha Vezes coluna Mas agora nesse sentido aqui ó Linha Vezes as colunas daqui Então lá 2 vezes menos 1 Então vamos lá Então 2 vezes menos 1 Menos 2 É Menos 1 vezes 2 Menos 2 Então aqui vai dar menos 4 Show Linha vezes coluna 2 vezes 0 0 Menos 1 Vezes 3 Menos 3 Agora ó Linha Segunda linha Vezes as colunas Então 1 vezes menos 1 Menos 1 2 vezes 2 4 Então esse aqui vai dar 3 E pra finalizar 1 vezes 0 0 2 vezes 3 6 Então esse cara aqui é 6 Agora a diferença aqui vai dar o que ó Só subtrair os correspondentes né Menos 2 Menos 2 Menos 2 Menos menos 4 Vai dar 2 Né Porque vai dar mais 4 Menos 2 2 É 1 menos menos 3 Vai dar 3 mais 1 4 7 menos 3 4 4 menos 6 Menos 2 Ele quer a soma dos elementos A soma aqui vai dar o que? Vai dar 8 Certo? Show? Show de bola Show de bola Gabarito Isso ali na nossa letra É De escola Caso eu não tenha feito nenhum erro nas contas aí Que eu acho que não Foi feito bonitinho Tranquilo? Então produto de matrizes Sempre tem na cabeça Linha vezes coluna E a ordem dos fatores Altera o produto Vamos lá Pega essa aí Seja A Uma matriz 4 por 4 Cujo O determinante É igual a 2 Ou seja Isso aqui significa Dizer o que? Significa dizer que A ordem da matriz Isso aqui é uma matriz De ordem 4 É O determinante da matriz 3A é Então ele quer o det De 3A E aí você tem que lembrar Da 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 Propriedade de determinante Que diz o seguinte Que esse 3 aqui Que é uma constante Ele pode vir para fora Desta multiplicação aí Desde que Ele seja elevado A ordem Da matriz Por isso que eu fiz questão De escrever aqui Que a ordem dela era 4 Então isso aqui Vai ficar o que? 3 Elevado a 4 Vezes O determinante Da matriz A Só que o determinante Da matriz A É quanto? É 2 E 3A4 É quanto? 81 Então isso aqui Vai ser 81 Vezes 2 Que é 162 E 162 Está ali Na letra E De Escola Show de bola? Show de bola Show de bola Vamos lá Pega essa aí também Essa aí é marota Essa aí é marota Diz para a gente O seguinte Olha lá Considere de matrizes A e B Sendo determinante De A e determinante De B Os determinantes Da matriz A e B Respectivamente Tem esse Q Presta atenção no seguinte Você tem aqui Se você prestar atenção Bonitinho Você vai ver que aqui Você tem aqui A E aqui você tem A Aqui você tem B E aqui você tem Cadê? B Aqui você tem C E aqui você tem C D e D E e E F e F G e G H e H K e K Então Você está diante Das mesmíssimas Letras Certo? Certo Outra coisa que você tem É o seguinte Que aqui Você tem uma linha Multiplicada por 2 E aqui você tem Uma linha Multiplicada por 3 Você pode fazer o que? Você pode trazer Esses valores Que estão multiplicando Uma linha inteira Para fora do determinante Ou seja O determinante De B Ele vai ser igual o que? Olha lá Ele vai ser igual Se eu trouxer esses caras Para fora Ele vai ficar 2 vezes 3 Ou seja 2 vezes 3 O determinante De B Isso aqui é uma verdade O determinante Calma aí O determinante Da matriz A C B D F E G K E H Beleza? Beleza Vou tirar essa palavra Determinante Que não precisa daqui Vou colocar aqui Já no No formato De determinante Então isso aqui Vai ficar o que? 2 vezes 3 vezes O determinante Só que mais atenção Se você trocar Se você trocar Né Essa linha aqui Com essa aqui Ó Trocar os carinhos Vou deixar ver de vermelho Mas eu sempre esqueço Essa linha aqui Com essa linha aqui Você vai ficar com o que? Você vai ficar com 2 vezes 3 Que é 6 6 Vezes Bem A D G Eu não mexi E troquei A segunda A segunda coluna B E E H E a terceira coluna C F K Quando eu fiz isso Automaticamente Eu multiplico Meu determinante Por menos 1 Eu mexi Em uma linha Seja Coluna Né Mexi em uma fila Né Seja linha Seja coluna Eu multiplico Meu determinante Por menos 1 E aí Quando eu faço isso Eu observo Que isso aqui É a matriz O que? É a matriz A Ou seja Isso aqui É o determinante De A Então isso quer dizer Que o determinante De B É igual a menos 6 vezes O determinante De A E fecha a conta Passa a régua E marca a letra D De dado D De Deus Então tá aqui Show Show de bola Show de bola Propriedades determinantes São importantíssimo Né Calcular determinante É importante 3 por 3 2 por 2 Né 4 por 4 E salva Algumas exceções É importante É Isso aqui salva Algumas exceções Porque caraca É muito difícil Cair um 4 por 4 Né Às vezes aparece Mas é muito difícil Né Mas o 2 por 2 3 por 3 Mas essas propriedadezinhas De mexer fila Né De tirar Né Três vezes Determinante de A Né Determinante de 3A Onde você tirou lá Né O 3 Elevando a ordem Isso você tem que saber Essas propriedades Tem que tá aqui Correndo Na sua corrente Show Vamos lá Pega essa questãozinha Marotex aí De matrizes Produto de matrizes Também Propriedades Não tô falando da conta A conta abraçal Eu tenho certeza Que você Essa altura do campeonato Já tá fazendo Lindamente Mas aqui Tem a ver Com o produto Considere as matrizes A E B Sobre as matrizes Sobre as matrizes Sobre as matrizes É correto afirmar que Existe a soma A por B E é uma matriz 4 por 5 Já dá ruim Né Por quê? Porque olha só Você só pode somar matrizes Que forem de mesma ordem Né Ela não precisa ser uma matriz Quadrada Mas ela precisa ser uma matriz De mesma ordem Então se eu tô somando Uma matriz 2 por 3 Eu tenho que somar ela Com uma 2 por 3 Por quê? Porque em soma de matrizes Você soma os elementos Correspondentes Então O A11 Com o B11 O C12 O A12 Com o B12 E assim por diante Então se você tiver Isso descompassado Ou seja A matriz A Se ela tiver mais linhas Ou mais colunas Que a matriz B A soma não vai casar Então não existe soma Em matrizes Se não for de matrizes De mesma ordem Ou seja As precisam ter O mesmo número de linhas E o mesmo número de colunas Tem que ser igual Pra você poder somar Correspondente A correspondente Isso é a regra Tanto para a soma Quanto para Subtração Quanto para a diferença Show Então vamos lá Continuando aqui na saga Então a letra A Ela é falsa Principalmente porque ainda aumentou A ordem da matriz Por causa da soma Então ficou mais louco ainda Existe o produto A por B Vamos lá Quando é que eu posso Multiplicar matrizes? Então quando é que eu posso Ter o produto A Vezes o produto B Primeiro eu só posso Multiplicar matrizes Que tiverem Vamos lá Essa matriz é 2 Por 3 Essa aqui é uma 2 Por 2 Por que que esse produto Não existe? Esse produto não existe Por quê? Porque o número de colunas Da primeira matriz Tem que ser igual Ao número de linhas Da segunda matriz E nesse caso aqui Eles são diferentes Se eles são diferentes O produto A Vezes B Ele não Existe Certo? Então a letra B Também não vai Acontecer Existe o produto B por A Vamos ver Quem é a matriz B? A matriz B É a matriz 2 Por 2 Quem é a matriz A? A matriz A É a matriz 2 Por 3 Existe produto? Existe Porque olha aqui O número de colunas Da primeira matriz Ele é igual Ao número de linhas Da segunda matriz E aí vem a primeira lição Qual é? A ordem dos fatores Altera o produto Em matrizes Pô, mas eu aprendi A vida toda Em matemática Que a ordem dos fatores Não altera o produto Poxa, e agora? Agora em matriz não Matriz, a ordem dos fatores Altera o produto A ordem dos fatores Inclusive implica Em nem existir o produto Por exemplo aqui O A por B não existe Já o B por A? Existe Vai gerar uma matriz C De que ordem? 2 por 3 Olha lá 2 por 3 Aí ele falou Que é uma matriz 4 por 6 Aí a questão ficou errada Por causa disso Certo? Porque não vai ser Uma matriz 4 por 6 Vai ser uma matriz De 2 por 3 Então esse cara aqui É falso Não existe O produto A por B? Não A gente viu ali Não existe Realmente o produto A por B Não existe Essa afirmativa é falsa E não existe O produto B por A Não, mentira A gente acabou de ver Que o produto B por A existe E a sua ordem É uma matriz 2 por 3 Então o nosso gabarito É encontrar-se A Aqui na letra D De dado D De Deus Show de bola? Show de bola Show de bola A questãozinha é bacana De propriedade De soma E produto Presta atenção nisso Você não que vai Vamos lá Pega essa questãozinha Marotex aí Que diz pra gente O seguinte Olha lá Rafael Possui Exatamente 3 notas Umas de 2 16 notas Perdão Umas de 2 reais E outras de 5 reais Totalizando Uma quantia De 53 reais O número de notas De 2 reais Que Rafael Tem no bolso Essa aqui foi uma De sisteminha Que eu botei Pra começar feliz Né? Vamos lá Notas de 2 reais E outras de 5 Então eu vou chamar As notas de 2 Vou chamar aqui As notas De 2 De x E As notas De 5 De y Certo? Então eu vou ter que x Mais y Isso aqui é igual a 16 E eu sei que ele possui 53 reais Ou seja 2 vezes o x Mais 5 vezes o y Isso tem que ser igual a 53 reais E aí ele quer saber O número de notas De 2 reais Ele quer saber o x Né? Então eu vou multiplicar em cima Tudo ponto Por 5 E aí eu vou ficar com 5x Mais 5y Igual a 80 E essa equação aqui Vai pro barro E eu vou fazer o que? Eu vou subtrair A de baixo Menos a de cima Aqui da minha nova equação Da minha nova equação Então vai ficar ó 5x menos 2x 3x 80 menos 53 Isso aqui é 27 Ou seja Meu x é igual a 9 Fecha a conta Passa a régua E marca a letra E De escola Goiaba Fácil Né? Mas Você precisa saber Montar esses sistemas Né? Pra você não Oquibar lá na hora Por qualquer motivo O que seja Uma Renato compra Todas as semanas Em um Do mesmo Mercado Sucos de caixa De 1 litro E apenas 3 sabores Maracujá Uva e manga Ou seja Sabemos que é um sistema 3x3 Né, filhão? Certa semana Comprou 3 caixas De suco de maracujá 2 de uva 1 de manga Pagando um total De R$ 36,40 Na semana seguinte Comprou 2 caixas Do suco de maracujá 3 de suco de uva E 1 de manga Pagando um total De R$ 39,20 Na semana subsequente Comprou apenas 1 caixa de suco De cada sabor Pagando R$ 17,40 Sabe-se que os preços Desses produtos Permanecem os mesmos Durante esse período Beleza Nesse supermercado O preço Na caixa de suco De uva É Equacionar tudo, né? Então vamos equacionar aqui Certa semana Comprou 3 caixas De suco Vamos lá Então maracujá Vou chamar aqui Maracujá Mara Mara Manga É x Uva Uva É y E manga 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 é x É z É x É x Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ele comprou duas caixas de suco de maracujá, 2X, mais 3 de uva, 3Y, mais Z. E isso aqui custou-lhe R$ 39,20. E na semana subsequente comprou uma caixa de cada sabor, ou seja, X, mais Y, mais Z. E ele gastou R$ 17,40. Como é que a gente vai resolver essa bagaça? Como é que a gente vai resolver isso aqui? Bem, eu vou resolver esse por substituição. Então vou resolver esse por substituição e o outro por escalonamento. Então esse aqui, se eu vir aqui, eu posso dizer que Z, ele quer saber uva, né? Uva para mim é o Y, né? Então eu vou isolar o Z. Z é igual a R$ 17,40 menos X menos Y. Então eu vou ter aqui o seguinte, que 3X menos X vai dar 2X. Então 2X menos Y é igual a R$ 36,40. R$ 36,40 menos R$ 17,40. E isso vai dar R$ 19,00. Na segunda equação, eu vou ter 2X menos X, X. 3Y menos Y, 2Y. Na primeira equação é mais Y, né? É 2Y menos Y. Isso aqui é igual a R$ 39,20. R$ 39,20 menos R$ 17,40. Isso vai dar R$ 21,80. Bem, como ele quer saber o valor do Y, quanto custa cada suco de uva, eu vou, então, certamente cancelar o meu X. Então eu vou multiplicar tudo isso aqui por 2. Multiplicando isso aqui tudo por 2, eu vou ter o quê? 2X mais 4Y. Isso aqui é igual a 21 e 80 vezes 2. Vai dar 42, 43 e 60. E essa equação aqui foi para o barro. E eu vou fazer o quê? Vou subtrair a equação de baixo menos a equação de cima. Caramba! Menos. Certo? Então isso aqui vai ficar o quê? 2X menos 2X zerou. 4Y menos Y, 3Y. Isso aqui é igual a 43 e 60. Menos R$ 19,00. Isso. 43 e 60. Menos R$ 19,00. Isso vai dar 24 e 60. Ou seja, Y é igual a 24 e 60 dividido por 3. E isso vai dar R$ 8,20. Então o suco de uva está R$ 8,20. E R$ 8,20 está ali na letra D de dado. D de Deus. Show de bola? Show de bola. Então isso aí é o método de substituição. Funciona? Funcionou. Lindamente. Precisei escalonar alguma coisa? Não. Precisei fazer qualquer outra estriopolia? Né? Cramer? Não. Eu simplesmente substituí. Transformei no sistema 2x2 e resolvi normalmente. Isso é uma forma válida para resolver qualquer um também, tá? Mesmo aqueles que você tem que estudar. Também dá para fazer para substituição. Às vezes vai dar um pouco mais de trabalho, mas funciona. E a última questão aqui do nosso dia, né? Para finalizar aí com chave de ouro. Ele bota assim, ó. Considere o sistema linear o valor de x, é? Então ele quer só o valor de x. Então aqui, ó. Cabe a substituição? Cabe. Cabe escalonamento? Cabe. Vou fazer escalonando agora só para você ver como é que seria o escalonamento. Então aqui, ó. Para eu escalonar, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar e vou fazer linha 3. Vou pegar aqui, ó. Linha 3. Menos 3 vezes a linha 1. E na segunda linha, eu vou fazer a linha 2 menos 2 vezes a linha 1. E aí, ó. Vou repetir a linha 1. Então vai ficar o quê, ó. X mais 2Y mais 3Z. Isso aqui é igual a 160. Então a linha 2 menos 2 vezes a linha 1 vai dar zero. 2 vezes a linha 1 vai dar 4Y, né? Então 3Y menos 4Y, menos Y. Z menos 6Z, menos 5Z. Isso aqui é igual a 140 menos 2 vezes 160, 320. Então 140 menos 320, isso vai dar menos 180. Certo? Certo. Agora vamos para a linha 3. Linha 3 menos 3 vezes a linha 1. Então 3 vezes a linha 1, zerou o X. Linha 3Y menos 6Y. Y menos 6Y, menos 5Y. Certo? Y menos 6Y, menos 5Y. 2Z menos 9Z vai dar menos 7Z. Isso aqui é igual a 156 menos 480, né? Então 156 menos 480, isso vai dar menos 324. Show? Show. Posso aqui, ó, multiplicar geral por menos 1, vai ficar legal aqui, mais fácil para mim, né? E agora eu vou escalonar a linha 2 com a linha 3, ó. Então vai ser o quê? Vai ser a linha... 3... menos 5 vezes a linha 2. Olha lá. Quando você fizer isso, ó, o que vai acontecer? Você vai sumir com o Y, vai ficar só com o Z. Então vai ficar o quê, ó? Vai ficar com... É... 0, né? Que é 5Y menos 5Y. 7Z menos 25Z. 25 menos 7 vai dar 18, né? Então vai dar menos 18Z. Isso aqui é igual a 324 menos 180 vezes 5. Isso vai dar 900. Então 324 menos 900, isso é igual a menos 576. menos 576. Menos com menos é mais. 576 dividido por 18, ó, isso dá 32. Então Z é igual a 32. Se eu achei Z igual a 32, acabou, né? Porque quem vai ser o Y? O Y vai ser 180 menos 5 vezes... É... É... Ou seja, 20. Né? Então vai dar... O Y vai dar 20, né? Porque 5 vezes 32, isso vai dar 10, vai 1. É... 10 vai 1, vai dar 16, né? Vai dar 160. E já que eu achei o Z e o Y, agora eu acho o X, né? Porque o X mais 2Y, ou seja, mais 40, mais 3Z, ou seja, mais 96, isso tem que ser igual a 160. Ou seja, o X vai ser igual a 160 menos 136. Ou seja, o X vai ser igual a 24. 24 e 24 tá ali, ó, na nossa letra C de casa, C de Cristo. Show de bola? Show de bola, show de... Então essa aí, ó, eu resolvi como? Por escalonamento. Pois que, mas dava pra substituir? Dava. Por exemplo, você poderia substituir na equação Z ali, na equação Z, não, na linha 2, você podia isolar o Z e substituir o Z na primeira e na terceira equação. Ou na terceira equação, você poderia isolar o Y, só pra ficar mais fácil as contas, tá? Tô pegando aquele que tá o Y ou a letra tá sozinha. E substituir nas outras duas. E aí, você transformava no sistema 2x2 e resolvia. O problema dessas coisas é que às vezes dá umas contas muito maiores que essas que a gente fez aqui agora. Tranquilo? Show de bola? Show de bola, show de bola. E, muito obrigado, finalizamos mais uma aulinha, uma revisão para o CBMERG, CFO, CBMERG, né? Tá uma galera que vai fazer prova pro corpo de... É, corpo, ó. Pro curso de... Curso de... Curso de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar no Estado do Rio de Janeiro. Show de bola? Show de bola, show de bola. Fala um muito obrigado pra você. Eu não vou esquecer. Eu vou postar. Se eu esquecer, eu não vou esquecer, mas se eu esquecer, me cobra lá no direct. Professor, bota a solução daquelas questõezinhas que ficou por fazer lá de geometria espacial. Que eu coloco. Acho que foi umas quatro por fazer. Né? Mas eu queria fazer todos os assuntos que eu falei pra vocês. Então, a gente fez todos os assuntos. E, né? Aquelas quatro que ficaram ali, eu coloco depois. Tranquilo, gente? Então, aqui ó, geometria espacial, geometria analítica e geometria plana, tá dominado. Agora você faz uma lapidação ali extra e finaliza. Show? Se você quiser falar com o time do Estratégia, por favor, não hesite em nos chamar nas nossas redes sociais, que são essas aqui. E caso você queira falar com esse que vos fala, esse que está atrás do TAF, né? Corre, vocês estão acompanhando a saga? Fala pra mim. Alguém aí que está online agora, os 30 que nós estão aí ouvindo minhas despedidas. Vocês estão acompanhando essa saga aí? Vocês acham que hoje eu não fiz nada? Fiz. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha o relógio aqui, ó. Marcando que eu, hoje, eu fiz 150% do que eu tenho de meta de perda calórica diária. Olha lá, 150%. Ou seja, hoje eu fiz a minha corrida, fiz uma malhação, eu só não fiz stories porque o panguão aqui, ontem na hora que fui dormir, eu esqueci de botar meu relógio pra carregar, meu telefone pra carregar. E aí, quando eu saí de manhã pra correr, pra fazer as paradas, acabou que eu esqueci de tava sem bateria, tava com zero bateria, não tinha nada. Já disse, eu não me deixei pra carregar e fiquei com 1%, 2% por 10%, pô, né? Fiquei com zero. Aí, acabou que o dia desenrolou, caramba, aí acabou que eu não fiz nada de post sobre isso. Mas, paguei meu treino de hoje, dei minha corrida, fui fazer minha barra, fui fazer minha malhação, né? Fiquei assim, ó. Olha lá, olha aqui, olha aqui. Tô ficando forte, hein? O pai vai ficar chato. Sacanagem. Show? Então, se você quiser falar com esse que eu vos falo, qualquer coisa, certo? Dica, tirar, choramingar, né? Vai lá, pô, Beto, acontece isso, isso, isso. A gente vai escutar com uma ideia ali, né? Só não espera, de repente, que eu responda de imediato. Eu vou responder. Uma hora eu vou responder, não vai demorar muito, juro. Mas, não fala, ah, pô, o professor não me responde na hora. Não, na hora, às vezes, fica difícil mesmo. Mas, né, ao longo do meu dia aí, eu consigo fazer esse link aí com vocês. Show de bola? Show de bola tá no auge. Olha lá, olha lá. Aí, tô com o bração mesmo. Tranquilo? É isso, galera. Um forte abraço. Até a próxima e me siga lá nas redes sociais também, que a gente troca essa O Estratégia Militares nasceu com um único objetivo, tornar possível que jovens do Brasil inteiro pudessem mudar de vida, assim como eu mudei e como o Léo também mudou. Fala aí, Ismael. Fala aí. Tranquilo, cara? Pois é, né? Assim como eu, muitas outras crianças e adolescentes sonharam em ser militares e sonham até hoje. A diferença é que antes da internet, antes do Estratégia Militares, essas pessoas elas tinham que sair das suas cidades e ir pros grandes centros em busca de cursinhos presenciais pra poderem se preparar. Eu mesmo tive que sair do meu estado e me mudar de estado pra poder estudar pra IPCA e pro Colégio Naval. Sabia dessa, Ismael? Então, Léo, hoje em dia só passa por esse perrengue, por essa situação, quem quer, né? Porque a tecnologia veio pra ajudar e muito. Até mesmo hoje os alunos conseguem estudar até mesmo sem sair do próprio quarto. Imagina a economia que isso traz pras famílias. Muito grande, né? Vem aqui comigo, Léo, que eu vou te mostrar algumas novidades. Vamos lá. E, ó, muito embora a gente apareça mais que outras pessoas aqui no Estratégia, o Estratégia Militares tem uma estrutura enorme. Muitas pessoas trabalhando e se empenhando pra alcançar esse objetivo que é democratizar oportunidades. Com certeza. É, mas a gente já encontrou um jeito de fazer isso, né, Ismael? A gente cria e atualiza os materiais o tempo todo e disponibiliza isso na internet a um preço já bastante acessível. Sim, nós já fazemos isso. Mas agora avançamos para uma nova fase. Estamos priorizando a tecnologia pra facilitar a vida dos alunos e os seus estudos. Testamos várias opções. Testamos várias opções. Obrigado.